Bom dia a todos. Pelo tempo regimental, a gente tem a primeira convocação às 10h, a segunda às 10h30, mas eu recebi algumas mensagens aqui, dentre elas do secretário Matheus Quintal, e parece que o prefeito Rubens Bontempo também entrou em contato aqui com a Secretaria de Comissões, porque está dizendo que está um trânsito muito pesado. Então, como a gente está no tempo regimental, vou esperar mais uns 10 minutos para os senhores deputados e os demais convidados chegarem. Mescal. Falei com ele cedo também. Não, falei com ele cedo. Desculpa, meu irmão, vou botar nominado, né? O interesse é meu, né? Tudo bem? É que é isso. É bom, é do certo. Obrigado. 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 E aí ele inventa lá do jeito dele E o negócio do outro cara Que tu me pediu, eu não consegui fazer Porque eu esqueci dessa porra dessa audiência Até quando descer eu termino O Claudio vai estar com o presidente hoje duas horas Duas e meia Não, mas não é pro Claudio, não é mesmo Até tu já falava que ele já faz a minha grande Hã? Aí É, não foi esperar até sexta-feira Fala nada ainda não Foda, né? Dá pra fazer um estrago Tá aí fechando tudo Multando Estrago Não tá É muito além do que você tá imaginando Pode falar Já 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 é tão bom Bom que o Chagas senta Não é bom que o Chagas senta Não é bom que o Chagas senta Mas você redimiu já Muito Estrela Se fodeu, né? Perdeu Perdeu Não, perdeu na justiça também A situação dele é essa mesmo Não tem muito o que fazer, não Não é bom que o Chagas senta Não é bom que o Chagas senta Não é bom que o Chagas senta Não é bom que a gente tá sentindo Não é bom que a gente tá sentindo E eu estou conto a todo mundo que a agenda dessa semana vai fechada, por conta dessas coisas de partido e caramba. E aí, semana que vem, a gente dá um comentário, entendeu? Para ninguém ficar perturbando também, que eu sei que está estressado. Eu não estou marcando nada esse semana para ninguém, entendeu? E aí, eu vou tentar fazer lá em Petrópolis, sabe? A gente vai arrumar algum espaço na câmara, alguma coisa assim, que ia ser legal, né? Fazer a próxima lá. Eu queria até com o Rafael, ele até perguntou se a gente ia fazer alguma fiscalização. Também. Tentar, tipo, organizar as paradas lá, entendeu? Porque para eles, virem ficar muito difícil. Ah, mas a primeira tinha que ser aqui, né? A primeira é brilhante. E aí, as próximas, faz por lá. Eu nem disponibilizo o link, nem nada, porque ficou muito em cima, entendeu? De uma semana para outro, para a gente fazer o link. Agora, se pronto, eu faço o greve de ônibus, não? Não, acho. Não, não. Não, não. Obrigado. 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 Vou esperar mais um deputado para poder abrir. A Mônica, você está na boca? Acho que sim. É, precisa de mais um para abrir. Está muito ruim, não é? Obrigado. Prefeito, bom dia. Obrigado. Obrigado. Liga para a Rosane Félix aí, para a assessoria dela. Vou mandar mensagem também, mas ver se consegue falar com algum assessor dela aí. Obrigado. Obrigado. O que é o Matheus? Alguém consegue falar aí com a deputada Mônica Francisco também? É. Vou começar mais três minutos aí, só para saber se alguém chega, que estava o pessoal da Mônica Francisco aí, saber se ela sobe ou não. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Quarto, eu tenho um amigo dele. Você está de sacanagem. Tu gosta dele mesmo. Porra, 23º. Porra, meu irmão. Meu irmão, fazer o movimento Zero Tem, tem, tem Tem Importante, tem Já tá até montado aqui, inclusive É, tá aqui no Powerpoint aqui Vem aqui pra mim, pra poder Ver se tá tudo ok, pra poder Ligar o É, tá aqui no 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 Tá preso lá, não consegue sair Estrela destruiu pra cá e pra cá O carro tá ilhado, ó Que loucura, meu irmão Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia a todos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E aí, bom dia, 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 bom dia aqui, do prefeito Rubens Bontempo, todos já estão a anunciar os presentes aqui, pela Secretaria de Estado da Casa Civil, doutora Dilson Faria, subsecretário de Estado de Relações Institucionais da Casa Civil, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Matheus Quintal, mandou uma mensagem, me parece que hoje o trânsito é muito pesado, Marcos, então algumas pessoas relatando isso, mas o secretário Matheus Quintal, dizendo, pedir que reserve aí o espaço dele, dizendo que ele está a caminho. A senhora Érica Rangel está presente? Não está presente, mas também é da equipe do Matheus. Algum representante da Secretaria de Obras e Infraestrutura? Por favor, tomar assento aqui, do lado do coronel. Eu queria chamar para compor a mesa conosco a doutora Luciana de Almeida, defensora pública, pode ficar à vontade, ali do lado do coronel tem um espaço. Algum representante do INEA? Por favor, tomar assento à mesa também. Sr. Daniel? Sr. Daniel Moraes de Albuquerque, diretor de Recuperação Ambiental, representando Felipe Campelo, presidente do INEA. O Sr. Sérgio Martins se encontra presente? Alguém da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? O Sr. Rubens Bontempo, presente? O vereador Ingo, presente? O Sr. Paulo Mostrange, Secretário Municipal de Obras, não confirmou a presença? Alguém da Secretaria Municipal de Obras de Petrópolis? Não. Pois não, prefeito? A gente teria que desmobilizar muito a cidade e hoje, infelizmente, nós estamos inclusive com um alerta de chuva. Então, a gente veio representando aqui eu, o prefeito, o secretário de Defesa e Vila, para poder fazer a apresentação e prestar os esclarecimentos com a sala. Também convidados o diretor do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária da Secretaria da Secretaria de Obras, narrando a lista dos convidados. O Sr. Maurício Veiga, diretor do Departamento de Habitação do município de Petrópolis, também não está presente. O secretário de Defesa Civil aqui presente, o Sr. Gil, Gil Kempis, secretário Municipal de Defesa Civil e ações voluntárias. E também, como convidado, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que também não confirmou presença e não está presente. Bem, anunciados aqui todos os presentes e as ausências, dou por aberto os trabalhos. deputados. E sugiro aqui, deputadas, deputada Adriana, deputada Mônica, deputado Marcos Vinícius. A ideia de fazer uma rodada, deputada Mônica, sugerir aqui a vossas excelências, a gente fazer uma rodada aqui com as primeiras falas inaugurais, para que a gente possa justamente cumprir o objetivo dessa primeira audiência, que é tomar pé exatamente da situação e aí a gente poder definir uma linha de atuação para as próximas. Então, passar a palavra ao... algum deputado quer fazer uso da palavra? Quer fazer uso da palavra nesse momento? Deputada Mônica, deputado Marcos Vinícius. Passar a palavra ao prefeito Rubens Bontempo, que nos disponibilizou uma apresentação também. E aí fica à vontade, prefeito. A casa é sua, vossa excelência, tão deputado como nós, prefeito da cidade de Petrópolis. Muita alegria receber a vossa excelência aqui. Em primeiro lugar, gostaria de dar meu bom dia ao nosso deputado Rodrigo Amorim, presidente dessa comissão, à vice-presidente dessa comissão, deputado estadual, minha amiga Mônica Francisco, ao relator, deputado estadual Marcos Vinícius, que milita diretamente o seu mandato na cidade de Petrópolis. Minha caríssima amiga, colega, deputada Adriana Baltazar, é um prazer muito grande também poder te reencontrar num momento difícil como esse que nós estamos vivendo, mas não somos nós que escolhemos. Mas gostaria de registrar aqui o meu apreço por vossa excelência. Prefeito, vossa excelência, me permite uma pequena parte? Só para saudar a presença do coronel, eu já estive com o coronel Leandro, e saudar a presença do coronel, representando o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. A excelência falará em breve, mas saudar a sua presença e desde já os agradecimentos aí ao Corpo de Bombeiros por tudo que fez e tem feito por ocasião dessa tragédia. Então, registrar a sua presença e saudar a corporação. Desculpa, prefeito. Nada que isso. Queria fazer uma saudação aqui à Defensoria Pública, na figura da defensora doutora Luciana e também ao coronel Gileno. E mande um forte abraço para todo, para o secretário coronel Leandro, mas também extensivo a todos aqueles que trabalharam diretamente lá em Petrópolis, principalmente aqueles que trabalharam diretamente com o resgate das vítimas. Queria também registrar aqui meu abraço fraterno a essa pessoa que acabou se transformando em um amigo, que é o doutor Pedro Corino, que o Pedro também teve uma participação muito importante e está tendo, junto com o secretário Max Lemos, que é nosso colega. Então, Pedro, fica aqui meu registro também. Adilson Faria, representando aqui as relações institucionais da Casa Civil. Enfim, estou vendo aqui meu amigo também, Jesus Costa, representando aqui a FACIARG. Forte abraço para você, para todos. Luciane, que está aqui presente. Meu querido amigo Gil Kempers, nosso coronel, secretário de Defesa Civil, demais autoridades. é com muito aperto no peito que a gente vem aqui falar um pouco sobre a nossa situação, a situação do nosso povo, da nossa gente, da nossa cidade. Petrópolis tem 179 anos de história, uma cidade que foi construída a partir de um desejo de um imperador. E ali a cidade foi construída, a antiga fazenda do Corrego Seco. E nós temos ali um papel importante, principalmente no segundo reinado, que marcou a história desse país. E também, não só na monarquia, mas também na República, principalmente no período dos presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que sempre tiveram Petrópolis como uma pérola importante do estado do Rio de Janeiro, até que o Rio de Janeiro deixou de ser a nossa capital. Então, era quase como se fosse uma segunda capital, tanto da monarquia quanto também da República, principalmente naquele período de verão. E Petrópolis foi construída, basicamente, levando em consideração o Plano Keller, à margem dos rios, que corta as nossas cidades. E, a partir dali, que se formam os vales, as suas montanhas. A partir dos anos 70, como todas as cidades do Sudeste, experimentaram um crescimento desordenado e o Brasil cresceu torto, a gente sabe muito bem disso. E, até hoje, basicamente, 44% da população brasileira vive no Sudeste. E Petrópolis, até mesmo por ser parte agora da região metropolitana e também por ser muito próximo do Rio de Janeiro, é uma cidade de região serrana que tem mais de 300 mil habitantes. Isso é uma realidade, uma cidade que experimentou um crescimento nesses últimos anos, principalmente dos 50 anos para cá, muito grande. O que acontece é que esse crescimento desordenado acaba provocando também os seus problemas, que são problemas que são acumulados devido à grande desigualdade social que existe em qualquer cidade de média ou grande porte desse país. E as comunidades, elas tiveram dificuldade de ter legitimado seu território. Isso é uma realidade que a gente não pode deixar passar em branco. E aí, eu assumi o meu primeiro mandato em 2001. E, naquela oportunidade, eu encontrei a Defesa Civil funcionando em uma área de risco na nossa cidade. E nós tivemos que fazer um investimento muito grande em Defesa Civil, de 2001 até 2008. E, quando chegou em 2013, eu criei a Secretaria de Defesa Civil no nosso município. Foi a primeira secretaria que nós fizemos, o primeiro nome que nós, inclusive, anunciamos naquela oportunidade, como secretário, foi o coronel Simão para ser o nosso secretário naquela oportunidade. E, a partir de então, nós começamos a mudar a história da cidade em relação à Defesa Civil. Já em 2013, Petrópolis foi vítima de uma nova, outra chuva importante que, infelizmente, ceifou a vida de mais de 30 pessoas, 30 metropolitanos. O coronel Giliano trabalhava lá em cima conosco, sabe muito bem disso. E as ações, elas foram sempre pautadas, tendo como referência a ONU na construção de resiliência. E nós conseguimos, inclusive, o selo da ONU naquela oportunidade, cumprindo as metas da ONU e fazendo, talvez, o maior investimento de Defesa Civil na história de Petrópolis. Lá nós não só criamos a secretaria com também todo um corpo técnico, mas também uma sede com gerador, com viaturas, dando uma estrutura para trabalhar sempre de forma sinérgica com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, entregando a Defesa Civil a quem realmente entende de Defesa Civil. Foi isso que nós fizemos. fizemos um convênio também com a JAICA. Eu fiz um curso de Defesa Civil no Japão, junto com o coronel Simão, junto com diversos geólogos e engenheiros lá de Petrópolis, naquela oportunidade. Nós somos muito gratos ao povo japonês, que foi fundamental para que a esse salto de qualidade em Defesa Civil. E aí eu encontrei uma situação difícil na Prefeitura de Petrópolis, ao retornar agora, depois de uma longa batalha jurídica, para comprovar que eu fui vítima de uma injustiça, fui vítima de uma sentença que não me pertencia, de um copia e cola. Essa que é a grande verdade, como disse o próprio voto do ministro Luiz Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E, ao assumir a Prefeitura, nesse momento, encontrei uma Defesa Civil estagnada, uma Defesa Civil que não produziu grandes ações nesses últimos cinco anos, com um orçamento extremamente defasado, muito aquém daquilo que nós fizemos, mas mantive à frente da Defesa Civil o coronel, tenente-coronel Gil Kemperes, uma pessoa que eu reconheço, capacitada, habilitada para estar à frente da Defesa Civil e muito responsável, não tenho dúvida nenhuma disso. E coloquei à frente da Secretaria de Governo também o coronel Rafael Simão, que já tinha me acompanhado no primeiro e no terceiro mandato. Então, com isso, eu acho que eu fortaleci cada vez mais o nosso governo para poder se preparar e fortalecer a Defesa Civil. porém, no dia 15 de fevereiro, como é do conhecimento de todos, Petrópolis foi vítima de uma grande chuva, talvez não, com certeza a maior tragédia da sua história. E a gente, a partir de então, começou a perceber não só uma mudança muito grande do padrão de chuva que vem acontecendo, mas também uma fragilidade geológica muito grande do nosso município, que aí os técnicos podem explicar um pouco melhor os fenômenos que aconteceram naquela chuva, onde que verdadeiras avalanches que se iniciaram em áreas que a mão humana jamais tinha tocado, que desceram e simplesmente atingiram de forma violenta todo esse vale que foi projetado pelo Major Júlio Frederico Keller, há quase 200 anos. E, a partir de então, nós iniciamos um trabalho em parceria com o Governo do Estado, em parceria com as Forças Armadas, com o Governo Federal, e desencadeamos ali, presidente, o Sistema Nacional de Defesa Civil, que é uma conquista importante do povo brasileiro a partir da chuva de 2011. Eu acho que, a partir da chuva de 2011, o povo brasileiro começou a perceber que essa questão dos desastres naturais chegou para ficar e que a gente precisava criar um sistema nacional, colocando ali uma matriz de responsabilidade, onde cada ente federativo deveria contribuir para fortalecimento das ações de defesa civil. Então, a partir de 2011, a gente começa a profissionalizar melhor essa relação de defesa civil e, com isso, a gente cria o Sistema Nacional de Defesa Civil, cria o SEMADEM, cria instrumentos que estão aí fortalecendo as nossas ações e, com isso, a gente desencadeou todo esse Sistema Nacional de Defesa Civil na tentativa de dar uma resposta para o restabelecimento necessário para que a cidade pudesse novamente dar a volta por cima. Mas era uma situação muito difícil. Vossas excelências estiveram lá em Petrópolis. Matheus, bom dia também, não te vi aqui. E a cidade, ela perdeu, em três horas de chuvas intensas, de mais de 260 milímetros, ela perdeu totalmente a sua mobilidade. E, logo após, esse evento veio à noite. E, quando estive lá com o governador, por volta de dez horas, onze horas da noite, a gente não tinha ainda a dimensão do tamanho do desastre que tinha tomado conta da nossa cidade. Só na manhã do dia 16, percebendo, a partir do sobrevoo que foi realizado na cidade pela imprensa, o tamanho do desastre que tinha tomado conta do nosso município. Durante a noite, nós fomos lá para o Alto da Serra, da noite do dia 15 para o dia 16, socorreram as vítimas que lá chegavam no pronto-socorro. E a dificuldade era muito grande, porque mais de 20 mil pessoas perderam, inclusive, a luz, ficaram sem energia. A cidade, grande parte, ficou também atingida nos seus serviços essenciais. Uma situação muito triste. E aí, a partir do dia 16, nós iniciamos um trabalho de integração de equipe entre governo do Estado, governo federal e governo municipal. E nós podemos ter até cometido nossos erros, nós podemos, em algum momento, ter feito até uma superposição de forças, mas eu acredito que, em aproximadamente três semanas, nós conseguimos devolver a mobilidade à cidade, junto com as concessionárias também, garantindo os serviços essenciais daquelas comunidades que ficaram isoladas, como, por exemplo, coleta de lixo, restabelecimento da energia e também da água, porque nós tivemos também quilômetros de redes de abastecimento que foram rompidas. Fora as águas fluviais, todo o sistema de drenagem da cidade ficou extremamente comprometido. Os números, eu faço questão de apresentar para vossas excelências, são números realmente que impactam a todos nós, porque, afinal de contas, demonstram que o evento aconteceu em mais de 100 quilômetros quadrados. Então, eu faço questão aqui de fazer essa pequena apresentação. Eu prometo, presidente, que eu vou ser breve e sucinto para que a gente possa falar também da prestação dos recursos que foram enviados pela Assembleia. Agora, antes de iniciar, faço questão aqui de fazer um agradecimento à pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, do André Siciliano, e dizer que todas essas ações de limpeza fina nas servidões dos nossos munícipes, a contratação de assistente social, psicólogo, que eu tive que ampliar todos os recursos humanos, a compra de um prédio que está sendo realizada com 32 unidades, a implantação de diversas ações graças aos recursos que a Assembleia Legislativa enviou para o município, a fundo perdido e dando, sobretudo, liberdade para que o Executivo Municipal pudesse fazer esse gasto. Fundamental não só no restabelecimento dos serviços essenciais, como também no socorro direto e ajuda humanitária às nossas vítimas, apesar de ter realmente tido muita ajuda do Governo Federal e do Governo Estadual no sentido de poder garantir as condições da dignidade da pessoa humana. Então, a primeira catástrofe foi no dia 15 de fevereiro, como eu muito bem coloquei. Os bairros mais atingidos estão aí. Tem a área rural também, próxima do centro da cidade, que fica na região produtora do Caxambu e Santo Isabel. E vale a pena aqui já registrar que o Caxambu ficou 15 dias isolado, porque tinham vítimas a serem resgatadas, que demorou aproximadamente 10 dias para o resgate dessas vítimas. Porém, teve o bloqueio de uma pedra de aproximadamente 60, 70 toneladas, aproximadamente 20 metros cúbicos do tamanho da pedra, que teve que ser explodida. Então, demorou muito para poder restabelecer também as vias de acesso ao bairro Caxambu, que é uma área rural. Pode passar? Bem, no primeiro momento, com a ajuda do secretário de Assistência Social da Ação Social do Estado, Matheus Quintal, ele percebeu o tamanho do problema. Foram 3.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas, no primeiro momento. Um prejuízo estimado pela Fijanda, a ordem de 665 milhões na nossa economia. Pode passar. Ressaltar a presença do deputado Valdeque Carneiro aqui. Obrigado. E o secretário Matheus Quintal também, secretário de Estado de Assistência Social. Muito obrigado pela presença. Desculpa, prefeito. Um bom dia também ao meu querido colega e amigo Valdeque Carneiro. Pode passar? Aí são algumas imagens que nós colocamos nessa apresentação para demonstrar o que aconteceu de fato. Pode voltar para mim, por favor. Isso. Ali é a região mais afetada, que é o Morro da Oficina, que eu gostaria aqui que registrasse, presidente, que é uma área federal. Ali, no alto da serra, logo embaixo, onde tem o BNH, era o pátio da antiga Leopoldina. E ali era a oficina dos trens que subiam a serra. Então, por isso que é Morro da Oficina. Então, é uma área federal que tem aproximadamente mil famílias. e aí vocês percebem a altura de onde que veio as principais barreiras e como que atingiu o bairro como um todo. São barreiras muito grandes, pode passar. E a cidade como um todo acabou sendo coberta por toda essa lama, por todos esses detritos, por escombros. E aí os nossos rios ficaram totalmente obstruídos, com centenas de carros e ônibus dentro dos rios. E ali é a área fazendo um mapa de calor, onde que aconteceu aproximadamente em, vamos colocar 30 dias, 6 mil ocorrências concentradas principalmente no primeiro distrito. Só, presidente, para a vossa excelência ter uma ideia, no ano todo normal, não só no período de 2021, mas nos outros períodos anteriores, a Defesa Civil normalmente é demandada com 1.500 ocorrências o ano inteiro. somente em um mês, 6.014 ocorrências. Não é isso, coronel? Mais ou menos esse número? Mais ou menos aí. Aí é o boletim que nós deixamos impresso e também à disposição no site da Prefeitura, no domingo, dia 20 de março. Ou seja, 33 dias depois, nós tínhamos colocados esses números, principalmente o número de desabrigados, nós tínhamos zerado o número de desabrigados, porque até então a gente conseguiu, com a ajuda também do Estado, de muita gente, transferir as famílias já para o aluguel social. Pode passar. Aí uma linha do tempo que nós fizemos. Realmente eu estou com dificuldade de enxergar aqui um pouco de longe. Mas, basicamente, desde o dia do evento até o final, são as ações mais relevantes e eu vou depois disponibilizar essa apresentação para vossas excelências. Pode passar. E aí veio a segunda catástrofe, como eu falei, agora no dia 20 de março, aproximadamente nove dias. E Petrópolis, novamente, foi atingida por uma grande chuva, com mais de 500 milímetros registrados em 24 horas, e com duas chuvas intermitentes, uma de tarde e uma noite, que expandiu, e muito, todo o dano material. E mais o retorno de famílias para os pontos de apoio que são as nossas escolas. Então, num primeiro momento, nós experimentamos novamente mais de mil pessoas nos pontos de apoio. Essa é a nossa realidade. E o número de ocorrências, de lá para cá, 2.796 ocorrências, que se somaram as 6 mil ocorrências. As ações da Prefeitura, 22 pontos de abrigo montados em escolas ou creches. Fizemos ali um espaço também seguro para as crianças, para que a gente pudesse, próximo dali, levar as crianças, para elas não ficarem somente nos abrigos, nesses pontos de apoio, para poder ter algum tipo de atividade. Contratação de profissionais somente nessas áreas de apoio. Foram mais de 200 profissionais, todos com recurso da Assembleia Legislativa, assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, pode passar. E contratamos também, tivemos também uma força-tarefa que garantiu 450 alugueles sociais, formados por advogados, coordenadores, cargos em comissão, que todos eles foram para esses pontos de apoio. E ali, a partir de então, a gente iniciou todo esse trabalho de formatação de contratos, para que a gente pudesse iniciar a transferência dessas famílias para alugueres seguros. E aí, vale a pena aqui registrar, e eu gostaria muito de fazer um agradecimento, a Procuradoria Geral do Município de Petrópolis, na figura do Dr. Miguel Barreto, que trabalhou do sábado de carnaval até o dia 20 de março, todos os advogados da Prefeitura, dentro desses pontos de apoio, para poder facilitar, como agente facilitador, a transferência dessas famílias que estavam em ponto de apoio para um aluguel social já definitivo. Eu faço questão aqui, a nossa defensora sabe do esforço que nós fizemos, na figura do Dr. Miguel, de deixar esse registro. Porque ninguém teve um dia sequer de descanso, desde o sábado de carnaval, na busca de um imóvel. E foram 900 imóveis alugados até esse exato momento. E até o dia 20, foram 700 imóveis, 740 imóveis que foram alugados até aquele dia. Em 22 dias, ainda mais com esse interstício do carnaval, que muitas das vezes você liga para as pessoas, você não consegue encontrar as pessoas, tem uma dificuldade muito grande, porque, querendo ou não, tem uma desmobilização. E ali, nós também iniciamos a compra daquele prédio que fica no centro da cidade, que nunca foi utilizado, com os recursos da Assembleia Legislativa. Dos 30 milhões repassados a fundo perdido pela Assembleia Legislativa, 3 milhões e meio de reais para a aquisição daquele prédio. Que agora estamos passando por um momento ainda burocrático, cartorial, relacionado a pagamento de ITD, para que a gente possa ter as certidões e tomar posse e fazer o pagamento. E criamos ali uma figura, que é uma inovação jurídica, que o Dr. Miguel criou, que é o contrato de garantia, que é como se fosse uma calção, que é um contrato que é feito entre a Prefeitura e o locatário, porque nós percebemos que o locador não quer fazer o contrato do aluguel social com o município. Ele prefere fazer com o beneficiário. Então, nós criamos essa figura jurídica para poder dar uma garantia para o locatário, junto com o locador. Pode passar. Aí vem a recuperação dos prédios. Mas, eu faço questão aqui de dizer, nós ficamos sem a Secretaria de Saúde, totalmente inundada, perdemos tudo. Ficamos sem a Secretaria de Administração, em parte também, perdemos tudo. E outras secretarias, como a própria Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, também perdeu grande parte da sua parte administrativa, porque fica ali na Pontifones, no Quitandinha, que também foi totalmente alagada. A Secretaria de Obras também perdeu parte do seu acervo. A Secretaria de Cultura, senhor presidente, na sua biblioteca pública perdemos 8 mil exemplares. Livros históricos. Muito triste tudo isso. Aí veio a redefinição do fluxo viário, porque o exemplo melhor que eu posso dar, Pedro, é em relação ao Aston Luiz, que é a principal via de acesso do nosso município, um quilômetro de destruição de muros interrompidos ao longo da Aston Luiz. E, com isso, a gente perdeu praticamente toda a pista de acesso ao centro da cidade. Inclusive, o Estado assumiu já essa demanda. Pode passar. Por favor. Internet. Bem, contratamos com os recursos da Assembleia Legislativa mais de 1.100 homens e mulheres, presidente, com os recursos de vossas excelências para trabalhar numa frente emergencial de trabalho, ajudando a limpar a casa das pessoas que foram atingidas pelas lambas nos bairros, na periferia da nossa cidade e na limpeza das ruas do nosso município. Graças a todos os deputados, nós conseguimos fazer essa contratação de mais de 1.100 homens e mulheres na limpeza, principalmente das nossas servidões, onde temos difícil acesso, que é uma característica também da nossa cidade, principalmente das áreas mais atingidas. A grande maioria das áreas que foram atingidas é de difícil acesso. Por mais que a gente tenha lá máquinas e caminhões, nós não conseguimos abordar certas regiões do nosso município por causa que são regiões de difícil acesso. Pode passar. Aí foi um galpão que nós conseguimos também de forma gratuita. Fica às margens da BR-040, um galpão de 17 mil metros quadrados que lá recebemos donativos do Brasil inteiro. Inteiro. E, graças à generosidade do povo brasileiro, do povo do estado do Rio de Janeiro, do povo petropolitano, nós ficamos muito bem abastecidos durante todo esse período, e continuamos bem abastecidos, com falta de pouquíssimos insumos durante todo esse período. E fizemos questão ali de colocar todos esses donativos na responsabilidade do nosso secretário de desenvolvimento econômico, que foi presidente da GE Selma e conhece a fundo logística, e convidou diversos voluntários, inclusive o presidente da GE Selma participou como voluntário dessa logística, e cadastrando todos os donativos que foram realizados, armazenando de forma correta todos eles com palestres, com data de entrada, com data de saída, com vencimento. Então, eu queria também registrar aqui e parabenizar todo o trabalho do Dr. Marcelo Soares e também de todos os funcionários da GE Selma que tanto nos ajudaram na logística desse galpão estratégico para a nossa cidade. Obrigado, pode passar. E aí, são feitas e realizadas até agora 3.700 historias e contratamos também com dinheiro da Assembleia Legislativa, com os recursos da Assembleia Legislativa, 25 engenheiros e técnicos em edificação para tentar atender essa demanda que surgiu tão grande. E aí, a gente também iniciou um trabalho de desmonte de rochas. E aí, nós utilizamos um material que não é explosivo, que depois eu faço questão que a Defesa Civil explique para vossas excelências. E nós já quebramos e recolhemos mais de 1.200 toneladas de pedras que foram desmontadas em toda a cidade. E vamos precisar desmontar talvez mais 5.000, sem contar com as pedras lá da 24 de maio da Rua Tereza. Bem, também estamos reduzindo o IPTU e a taxa de lixo, zerando a taxa de lixo também para aqueles que colocam o seu imóvel para uma função social na nossa cidade, um segundo imóvel. As linhas de crédito que foram abertas pela AGRI e também pelo Cicobi. Isso tem sido um gargalo, presidente. A nossa economia precisa demais de linha de crédito. A AGRI e o Cicobi têm nos ajudado, mas não na velocidade necessária que a economia precisa. e aqui eu quero deixar um registro. Muitos dos nossos empresários estavam conseguindo se recuperar e foram novamente vitimizados pela chuva de 20 de março e perderam grande parte dos seus estoques pela segunda vez. Queria deixar esse registro aqui. A situação realmente é muito triste e muito dura que estamos enfrentando. Pode passar? E aí, uma linha do tempo falando de tudo que nós já fizemos em relação à defesa civil. Pode passar? Pode passar também. Recebimento do selo de resiliência pela ONU que cumprimos os dez passos que a ONU exige de um município. O orçamento de defesa civil. Estou mostrando e dando ênfase a tudo que nós fizemos em termos de defesa civil no período em que eu fui prefeito. Pode passar? E a transparência na prestação de contas que eu tenho que iniciar a essa casa. Pode passar? Mostrando que criamos ali um portal de transparência que foi instituído um comitê através de um decreto, um comitê executivo para gestão, acompanhamento, prestação de contas desses recursos. Esse portal está no site da Prefeitura. Pode passar? E os 30 milhões da Alerj nós dividimos em três grandes eixos. Limpeza urbana, diversas obras, ou seja, Secretaria de Obras e Ações na Secretaria de Assistência Social, três milhões. e os outros sete milhões divididos na compra de um imóvel, ou seja, dentro da Assistência Social, três milhões e meio. Um milhão para a gente produzir uma ocupação urbanística consorciada na área do Alto da Serra, fazendo estudo de viabilidade, e 623.830 reais aluguéis de equipamentos e contratação de motoristas para defesa civil, dando, até esse exato momento, R$ 28.123.830, sendo que parte, também, do recurso que está sobrando será para pagamento, principalmente, da retirada de mais de 500 veículos das ruas de Petrópolis, através de sistema de reboque, que ainda não foram empenhados, e também para a contratação de pessoal de apoio para o trânsito da nossa cidade. A gente teve que fazer essa contratação através de uma empresa para dar um suporte porque, realmente, a gente ficou com o trânsito todo praticamente paralisado. Então, são... Pode passar. São aí os decretos todos que foram abertos a partir desse momento, ou seja, reforçando as dotações orçamentárias através de créditos extraordinários que foram provenientes desses recursos. Pode passar. Enfim, pode passar. E aí, são os processos em fase de finalização de contratação pela Secretaria de Obras, Defesa Civil, Assistência Social e Administração. Todos os contratos e desempenhos estão em fase de lançamento. e aí, são os valores, digamos assim, detalhados das obras que estão sendo realizadas com recurso da Assembleia Legislativa, obras de contenção feitas pela Prefeitura, Avenida Piabanha, Saldanha Marinho, a entrada toda de Correias. São alguns exemplos que eu estou colocando aqui. nós compramos também aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais em asfalto, mais de um milhão de reais em manilhas, paralelepípedos, meio fio, pó de pedra, para poder fazer recomposição de todo o paralelo que foi perdido. Foram 1 milhão e 100, se não me engano, mais 2 milhões em asfalto. É lógico que a gente precisa de muito mais recurso para recuperar, a gente está falando de aproximadamente uns 70, 80 quilômetros de asfalto em todas as ruas, se forem somadas, que foram atingidas, mas é o início de uma resposta, para a gente poder também fazer o tapa-buraco em PMF, para ficar mais barato e não ficar gastando saber o quê também. Eu acho que é importante fazer essa colocação. E é assim que a gente tem feito. pode passar? Pode passar? Pode passar? Aí é o detalhamento da despesa que nós estamos fazendo. E é isso. Eu acho que Petrópolis está no coração de todos, todas as vossas excelências, todos vocês que estão aqui. E somente com muita união, com muito trabalho, sobretudo com muito respeito entre os entes federados, entre os poderes constituídos, é que nós vamos conseguir devolver paz, tranquilidade e segurança para o povo petropolitano. Sabendo que a gente precisa fazer esse debate com muita seriedade, sabendo que existe uma realidade geológica no nosso município que foi exposta à geologia do nosso município, às mudanças climáticas, e a gente precisa ter essa responsabilidade como homens e mulheres que trabalhamos na vida pública, de sempre falar a verdade e, em momento algum, abrir mão de poder nos posicionar em relação àquilo que a gente acha que é o correto. Então, são essas as minhas considerações iniciais, senhor presidente. Eu tenho certeza que muita coisa ainda tem que ser feita. E eu queria aqui também agradecer a figura do nosso colega Tiago Pampolha, que representou o governador numa audiência especial que foi realizada na Quarta Vara Cível, no nosso município, na quinta-feira passada, junto com o INEA, onde ali se criou também uma matriz de responsabilidade, porque, com as chuvas do dia 20, nós tivemos, realmente, uma destruição do nosso túnel extravasor, principalmente na área do Kisamã. Gravíssima situação, sendo que um prédio praticamente ficou abalado, abalado, destruído. Essa é uma demanda nova. E, ali, o Estado assumiu a responsabilidade de fazer uma obra emergencial no valor de 40 milhões de reais para recompor o túnel extravasor do Kisamã. Então, fica aqui também esse registro importante para a gente poder fazer com que aquela comunidade possa, novamente, viver com mais segurança e com mais qualidade. tem outras questões que, aí, a gente pode, na nossa conversa, esclarecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela exposição, o prefeito Rubens Bontempo. Quero, segundo a lógica, deputado Valdeck, fazer uma apanhada para eliminar, porque, na última audiência, nós decidimos que ouviríamos os agentes envolvidos, inclusive destacar aqui a presença da sociedade civil de Petrópolis, destacar a presença da imprensa também da cidade de Petrópolis, os senhores compondo a mesa e farão uso da palavra também. Então, seguindo a lógica das apresentações, para que a gente possa tomar pé da situação e traçar uma estratégia de encaminhamento aqui para a comissão. Passar a palavra para o secretário de Estado de Assistência Social, Petropolitano Matheus Quintal. Bom dia a todos e a todos. Na figura do presidente Rodrigo Amorim e do Petropolitano, amigo, deputado Marcos Vinicius Nescal, saludo todos os demais parlamentares aqui. Cumprimentar o prefeito, cumprimentando o prefeito, cumprimento todo o restante da mesa. Bem, presidente, estávamos em Barra Mansa no dia 15 de fevereiro, quando as chuvas começaram. Estávamos no governo presente e de imediato comecei a receber vários vídeos nos grupos de WhatsApp de pessoas que são da cidade, muito preocupadas. E me lembro, como se fosse hoje, de que falei com o secretário Rodrigo Bacelá a seguinte frase, olha, conheço a nossa cidade, conheço a minha cidade, para quem não sabe, eu sou morador de lá, e eu não vi nenhuma chuva parecida com essa no centro histórico. Estou muito preocupado. E eu lembro que o governador falou, ó, você está autorizado a voltar. E eu comecei o retorno de carro, e peguei muita chuva durante o trajeto, e confesso que quando cheguei na cidade, na verdade, a gente encontrou um cenário de caos, de guerra, enfim. O coração chorava, porque a cada metro que a gente andava, a cada quilômetro até chegar ao Corpo de Bombeiros, que era o local que a gente tinha combinado de encontrar, junto com o prefeito, que retornava de Brasília. O nosso coração chorava muito, porque eram carros um em cima do outro, pessoas totalmente perdidas, andando na rua, desoladas, sem saber o que fazer. O impacto no comércio, mesmo à noite, já era visto de uma forma muito assustadora, e a gente podia visualizar o que poderia ter acontecido nos locais onde tiveram deslizamento. A locomoção era muito ruim na cidade. Nós demoramos, para vocês terem ideia, do que tandinha até o Corpo de Bombeiros, uma hora e cinquenta, com serene aberta. Então, a locomoção era muito difícil. Nós encontramos o prefeito da cidade, o prefeito Rubens Bontempo, que estava retornando de Brasília, que tinha ido buscar a emenda parlamentar, era o último prazo, enfim. E ali começamos, na verdade, um trabalho de reconstrução da cidade. O governador tem falado muito sobre isso. E, desde então, nos colocamos, na época, à disposição do prefeito e da secretária Carolina Serqueira, e enfrentamos um dos maiores desafios. Tem coisa que a gente sabe que é missão. E eu acho que essa foi uma das maiores missões que Deus me deu, porque ser secretário de Estado e ver o meu povo sofrer, deputado Valdeck, sangrava muito o meu coração. E saber de que, naquele momento, o que eu poderia fazer era, na verdade, começar a preparar o território para aquelas famílias que estavam desabrigadas e desalojadas. Eu tinha um desafio duplo, como secretário de Estado, mas também como metropolitano, como aquelas pessoas que ali estavam. E eu conhecia várias pessoas. Eu perdi pessoas que foram embora no ônibus, gente que estudou comigo, fez faculdade comigo. Eu perdi gente que era mesmo da mesma igreja que eu. Então, esse foi um momento de muita superação. O governador determinou que nós estivéssemos em parceria sempre com a Prefeitura. Então, faço questão aqui, deputado Rodrigo Amorim, depois de enviar a essa casa o relatório que nós fizemos. Nós começamos a promover ações de cidadania, documentação básica, cadastro do aluguel social, cadastro do Super RJ e outros programas sociais. Fico aqui o meu muito obrigado a essa casa por ter votado o benefício acumulativo do Super RJ. A gente sabe que ele não é acumulativo, mas, por causa de Petrópolis, essa casa se sensibilizou de imediato através do presidente André Siciliano e fez com que passássemos de uma linha de atendimento de 2.500 pessoas a mais de 16 mil pessoas hoje. O benefício pode ser estendido a essas pessoas. e nossa equipe tem feito constantemente cadastramento para que essas pessoas possam ser atendidas no benefício acumulativo. Oferecemos o atendimento psicossocial aos acolhidos nos abrigos. Começamos a articular com o Ministério da Cidadania para que tivéssemos recursos. Tivemos êxito em 470 mil reais vindos do Ministério da Cidadania. As cestas básicas ofertadas a todos os municípios que foram atingidos pelas chuvas. Então, foram 20 mil cestas básicas doadas pelo Ministério da Cidadania através do ministro João Roma e do secretário especial Robson Tuma. e especificamente para Petrópolis 8.750. Nós fizemos duas grandes ações dentro do bairro Alto da Serra onde as pessoas mais nos procuravam com a questão da documentação porque essa já era um diagnóstico que a gente tinha de enfrentamento com a questão do cadastro da União Social. Não bastasse isso, o governador se sensibilizou na primeira semana e editou um decreto flexibilizando o prazo para que estendêssemos o laudo da Defesa Civil que era exigido de imediato na Lei do Aluguel Social no Decreto 44052 e o governador flexibilizou junto com a Casa Civil. Fica aqui minha gratidão a Dilson em seu nome ao secretário Nicola por ter atendido de forma imediata. Então, as pessoas têm esse prazo de até 60 dias para apresentarem o laudo da Defesa Civil então, de imediato, podem ser incluídas no cadastramento do aluguel social. Não abrimos nenhum processo de contratação imediata emergencialmente porque estávamos preparados para as chuvas, para a aquisição de cestas básicas, colchonetes e mão de obra. A única contratação de forma emergencial que fizemos a fim também de que pudéssemos aliviar os cofres públicos e contribuir com o município de Petrópolis cerca de 180 mil reais foi a questão do restaurante popular aonde hoje ele está estadualizado o contrato é de 178 mil por volta de 180 mil reais oferecendo 2 mil refeições dia hoje. e em 60 dias até 60 dias a gente está potencializando para 3 mil e 100 refeições aumentando a capacidade de produção e ofertando mais refeição à população de Petrópolis que foi muito atingida. Eu prestava atenção ao deputado Marcos Vinicius falando com o presidente Petrópolis já vinha da questão do Covid uma vez veio de novo com a segunda intervenção do Covid veio de uma chuva que a gente nunca viu passando no centro histórico da nossa cidade e a segunda chuva na verdade vários amigos meus comerciantes chegaram ao ponto de falar olha eu vou embora da cidade porque eu não aguento mais isso corta o nosso coração e a gente pede muita celeridade nessa questão e dentro do poder público a gente tem conversado muito sobre a urgência de atendermos os empresários da nossa cidade assim como também as pessoas que estão desalojadas e desabrigadas nós combinamos com a Prefeitura de Petrópolis numa ação conjunta de que os desalojados seriam cadastrados por nós e os desabrigados tendo em vista de que os abrigos eram municipais eles seriam cadastrados pela equipe municipal então nós tivemos dos desalojados 2.971 pessoas cadastradas aonde a gente está fazendo o cruzamento com o Cade Único que é uma das exigências da lei do aluguel social para que essas pessoas tenham benefício pago até o quinto dia útil agora desse mês e unificamos em uma conversa junto com o prefeito sobre a questão da data para que não houvesse dúvida deputado Valdeck porque já existem pessoas hoje incluídas no aluguel social de Petrópolis de outras chuvas que já recebem no quinto dia útil imagina a dúvida do cidadão se uma pessoa que recebesse em outra data geraria em uma pessoa que foi incluída no aluguel social agora ela acharia imediatamente que ela foi esquecida pelo Estado ou pela Prefeitura e não é isso nós estamos trabalhando de uma forma conjunta onde o governador editou um decreto aonde aumenta excepcionalmente para as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março o valor de 800 reais até 800 reais para o aluguel social por parte do Estado e a Prefeitura se prontificou a entrar com 200 reais para que o aluguel chegasse ao valor de 1.000 reais 500 reais é o valor do Estado do aluguel social e excepcionalmente nós chegaremos a mais 300 reais para esse caso de 15 de fevereiro e também de 20 de março como eu falei a única contratação foi do restaurante do povo a questão das cestas básicas nós tivemos 5.166 cestas básicas distribuídas 5.000 colchonetes foram 28.000 atendimentos realizados tanto no colégio estadual Rui Barbosa quanto no colégio estadual Princesa Isabel e fizemos uma última ação agora com 800 atendimentos com a RJ para todos no bairro de Correias no CIEP Cecília Meireles em frente ao terminal uma localidade aonde também foi muito atingida ali na estrada mineira no bairro de Olaria e as pessoas precisavam desse atendimento e a gente conseguiu fazer uma ação onde pudemos levar toda a questão de acesso à documentação básica cadastramento do Supera, RJ e todos os demais serviços então fico à disposição dessa casa posso mandar os números mandarei com certeza os números sobre o que foi gasto inclusive de contratação anterior do que foi consumido dos nossos contratos com o número de CIEP para que essa casa tenha acesso e transparência total com o que o governador Cláudio Castro nos determinou No mais, presidente, quero mais uma vez agradecer a essa casa por ser parceira foi nossa parceira da Secretaria de Desenvolvimento Social no Programa de Proteção de Defesa Testemunha foi nossa parceira no Empoderadas e mais uma vez foi nossa parceira agora no Super RJ flexibilizando para Petrópolis e transferindo o recurso para que a cidade pudesse utilizar da maneira como bem entendesse no mais, me coloco à disposição obrigado pelo tempo Obrigado, secretário Matheus Quintal quero constar aqui que nós recebemos a nota técnica da SEMADEM que já está entregue aos deputados membros da comissão pedir que providencie uma cópia para o deputado Valdeck e integra agora o relatório da comissão já está com o relator deputado Marcos Vinícius também só para constar que já recebemos agradecer a presença da senhora Daniela Jorge de Souza Daniela Jorge de Souza, presidente da associação dos moradores do meio da Serra Velha quero destacar a presença do, já vejo por ali, o deputado nosso amigo Vandro Família também muito atuante ali na região de Petrópolis, na região serrana ficar à vontade nosso querido amigo Vandro Família tomar assento aqui na mesa passar a palavra para o para o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis vereador Ingo Rames Bom dia a todos acho que está sendo ouvido, né? primeiro, quero agradecer ao presidente da comissão deputado Rodrigo Amorim pelo convite agradecer ao deputado Marcos Vinícius, relator deputada Mônica, vice-presidente deputada Adriana, também membro dessa comissão deputado Valdeck, também participando da sessão de hoje comentar o prefeito Rubens Montempo, secretário Gil Kempers senhor Adilson, caso você viu Pedro, que praticamente morou em Petrópolis durante um período longo e da idade obrigado por tudo, Pedro coronel Gileno defensor da doutora Luciana enfim, demais membros da mesa comentar minha amiga Dani também representando a sociedade civil de Petrópolis como associação de moradores Rodrigo Serei, deputado, serei breve para a gente dar andamento eu, para quem não sabe em 2021 eu fiquei à frente do município enquanto prefeito interino em função da questão judicial então a gente cumpriu essa missão durante 11 meses e 17 dias quando eu tive a honra de ter o coronel Gil Kempers como meu secretário de defesa civil também e o secretário Marcelo Soares também que era meu secretário de desenvolvimento econômico do município, duas pessoas realmente altamente qualificadas de referência nas suas áreas então Petrópolis tem que se orgulhar disso então cumprimos essa missão esse papel nós jurávamos que seria mais curto e acabou se alongando pelo ano de 2021 inteiro então retornamos à Câmara em função dessas tragédias todas que aconteceram dia 15 de fevereiro e também dia 20 de março também quero ressaltar que dia 7 de janeiro prefeito, se não me engano teve uma pequena chuva foi 7 de janeiro teve uma pequena chuva também onde a gente já se reuniu para tentar ajudar algumas questões e dia 15 realmente houve a maior tragédia da cidade da história da cidade dia 20 de março todo mundo resgatando a sua a sua autoestima até veio uma outra chuva forte realmente é a saúde mental da cidade está muito afetada a gente precisa realmente trazer pontos positivos, enfim traçar metas a médio e longo prazo para resgatar a cidade como um todo então enquanto Câmara de Vereadores em relação às tragédias nós criamos 3 comissões porque nós somos 15 vereadores 3 comissões poderíamos contemplar todos os vereadores a primeira delas presidida pelo vereador Yuri Moura ela cuida basicamente da assistência e da questão da moradia a segunda em relação às finanças de recuperação econômica que é presidida pelo vereador Fred Procopio e a terceira em relação a transparência que é presidida pelo vereador Otávio Sampaio então essas 3 comissões vêm trabalhando ela tem um prazo de 90 dias me permite presidente uma comissão de transparência pode repetir outra comissão de finanças de recuperação econômica e a terceira de assistência social e moradia transparência Yuri Moura finanças não Yuri Moura assistência finanças e o nome retomada econômica retomada econômica é retomada econômica já para pensar no futuro então até um prazo de 90 dias para gerar um relatório enfim isso já coloco à disposição para a gente enviar para essa comissão da LERJ enfim os relatórios prévios as atas para vocês terem acompanhado também o que está sendo discutido nas sessões eu enquanto presidente não posso fazer parte de nenhuma comissão o regime da casa não permite então a gente criou uma frente parlamentar onde a gente pudesse englobar todas essas comissões e ter um acompanhamento diário né dessas ações e conseguimos também ter uma relação com a comissão do senado nós recebemos os três senadores do estado do rio na câmara duas semanas atrás aproximadamente e junto com com o senador Eduardo Girão também do Ceará que também esteve presente e amanhã tivemos a audiência 24 amanhã dia 30 teremos outra audiência sobre saúde mental até em Brasília dia 4 de abril já vem convidar todos teremos uma audiência pública na câmara municipal com a presença dos senadores e seria importante também é a LERJ se fazer presente em relação a comissão naturalmente o município estará presente também então nós estamos fazendo esse papel de link junto às comissões do estado comissão do senado o governo federal também a gente tem participado das reuniões para que a gente possa ajudar nesse contexto então o que mais me preocupa nesse momento a gente assim as ações imediatas estão sendo tomadas então não posso deixar de agradecer ao governo do estado também em nome do governo do Cláudio Castro tem sido super parceiro do município o governo federal na minha visão pode ajudar um pouco mais a gente está em contato também para tentar um pouco mais de ajuda o município também está fazendo a sua parte a gente precisa realmente otimizar essas forças para que a gente saia mais rápido desse problema porém uma preocupação que a gente não pode deixar de falar em relação daqui a a médio e longo prazo isso vai gerar uma uma resposta econômica muito defasada nós tínhamos recuperado em 2021 todos os empregos carteira assinada que foram perdidos na pandemia então a gente conseguiu recuperar para ter uns quase 70 mil empregos registrados no CAGED no CAGED e infelizmente agora com essas chuvas a gente vai esperar agora o CAGED de março com certeza terão reflexo então isso vai gerar uma crise social grande a gente precisa estar preparado para isso a gente precisa estar preparado para resgatar o município em relação a sua parte econômica também nós tivemos durante a tragédia foram pelo que eu olhei aqui coronel Quinhas pode me corrigir foram 7 mil e poucas ocorrências já registradas 230 e poucas mortes prefeito foi 233 mais 5 da segunda 238 salvo engano mortes enfim foram realmente isso não tem não tem como nós recuperarmos mas a gente precisa se precaver do que está vindo de agora em diante então em relação aos próximos passos a gente tem que focar em relação a geração de emprego em relação a crise econômica em relação a recuperação da cidade tanto na parte da infraestrutura na parte da prevenção de encostas enfim de toda mobilidade urbana do município também que foi muito abalada então nós deixamos o orçamento da Secretaria de Obras boa parte dele direcionado para a questão de criação realmente de muros de contenção e na grandeza de 65 milhões salvo engano aqui de cabeça para a Secretaria de Obras para que a gente pudesse ter ações mais efetivas na questão de prevenção porque a cidade de Petrópolis tem boa parte dela uma área de risco tem os né tem os níveis de risco secretários viviam 1, 2, 3 e 4 que eu já aprendi porém a cidade ela é muito é o relevo e a geografia dela é muito ruim nesse sentido a gente precisa realmente ter muitas ações para se precaver para tragédias futuras e também fazer com que as famílias possam retomar para as suas residências a gente ainda não tem esse diagnóstico geral da relação das famílias que terão necessidade de aluguel social está sendo levantado ainda eu ainda não tenho esse dado de quantas famílias serão contempladas com isso então a gente tem preocupação em quanto o município vai custear isso quanto o estado vai custear isso quanto isso vai custar durante quanto tempo será que a gente vai ter fôlego para sustentar todo esse déficit orçamentário então a gente tem essa preocupação também então estou só colocando de forma global para que a gente possa depois aprofundar cada um dos itens e essa semana estive presente no domingo na Expo Petrópolis onde o deputado hoje secretário do Direito Econômico do Estado Vinícius Farah anunciou então agradeço já prontamente também ao presidente da LERJ deputado André Celiano e demais deputados terem aprovado a alíquota de CMS de 2% para todo município de Petrópolis porque só tínhamos no centro industrial da posse que teria direito e agora nós ampliamos para toda Petrópolis graças ao governo do Estado e a LERJ que foram parceiras nesse projeto e isso eu tenho certeza que vai ajudar muito o município a alavancar na retomada econômica então agradeço vou encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez as forças armadas em nome do coronel Juliano que está sempre lá no município já trabalhou no município o Poder Judiciário também tem atuado diretamente estive presente em algumas audiências junto com o prefeito lá com o Dr. Jorge na Quarta Vara também Ministério Público ontem à tarde ganhamos defensora Luciana também enfim todo mundo tentando participar ajudar para que o município saia mais rapidamente dessa situação então agradeço a todos coloco a Câmara Municipal mais uma vez à disposição para as atas para os relatórios a gente querer criar esse canal de enviar os documentos para facilitar e acelerar essa comunicação mas fico aqui à disposição para maior esclarecimento Obrigado presidente vereador Ingo peço a vossa excelência que possa encaminhar formalmente da Câmara Municipal o convite aqui para a comissão para a participação dessa próxima audiência que vossa excelência mencionou é importante essa integração das comissões nós também tivemos uma interlocução agora com a comissão do Senado e é importante a integração não só com a comissão com as comissões que estão acontecendo agora na Câmara Municipal mas sobretudo da realização dessas audiências integradas então se vossa excelência é nos propiciar aqui o convite para que os deputados que membros da comissão tenho certeza que tanto eu quanto o deputado Marcos Vinícius estaremos lá mas os demais deputados membros da comissão queiram fazer presente também tá ótimo deputado só não fizemos ainda porque estamos fechando o horário da audiência junto com o senador Romário que é o presidente da comissão então estarei hoje à noite hoje ainda hoje à noite estarei com ele para fecharmos esse horário e encaminho o convite até amanhã sem falta obrigado passar a palavra para o nosso coronel secretário municipal de defesa civil uma honra recebê-lo coronel para fazer uso da palavra bom dia excelência deputado Ligo Morim cumprimentando o deputado eu cumprimento todos os deputados presentes cumprimentando o coronel Gileno companheiro de turma companheiro cumprimento todos os demais representantes da mesa em especial um grande amigo é assim eu trabalho com defesa civil há há mais de 15 anos então fui diretor do Semaden Rio fui diretor do Sextade participei de diversos processos do estado de produção de resiliência então fiz vários cursos fora do país tive na Espanha tive no Japão enfim trabalho com isso há muito tempo sou professor universitário trabalho no curso de engenharia e eu posso afirmar categoricamente que o que aconteceu em Petrópolis se a gente fizer um levantamento técnico a gente não tem precedente na história do país o presidente Ingo lembrou muito bem em janeiro do dia 7 ao dia 14 nós tivemos uma chuva forte né em que nesse período de 7 dias nós tivemos mais de 500 ocorrências em que o município conseguiu com as equipes de defesa civil e toda a mobilização do município com a ajuda do corpo de bombeiros e atender mais de 500 ocorrências num prazo de 7 dias então a gente mobilizou a nossa equipe de engenheiros então são 12 engenheiros engenheiros geólogos enfim as equipes operacionais então hoje a gente conta com quatro equipes de resposta por dia resposta de primeiro atendimento uma equipe de engenharia com um engenheiro que vai pra campo fazer as vistorias e mais uma novidade que é uma equipe de assistência social que trabalha integrado com a ação de defesa civil mas no dia 15 a gente teve uma peculiaridade nisso né então por volta das 15 e 30 iniciou-se uma chuva fraca como uma chuva de verão em que todos os alertas apontavam uma chuva de verão sem nenhuma novidade é por volta 16 e 30 pra ser mais exato 16 e 30 os pluviômetros começaram a apontar uma chuva forte em que você tinha um volume de chuva de 10 milímetros em 3 minutos ou seja uma chuva muito forte as imagens de satélites não indicavam isso é e as 16 e 42 antes mesmo de atingir o protocolo então cabe salientar isso e a maioria das pessoas tem questionado por que que não foram acionadas as sirenes antes é uma hora duas horas antes e depois pra que se evacuassem as pessoas de área de risco não existe esse protocolo então o protocolo existente até hoje determina que existe uma correlação de chuva horária com a chuva acumulada e quando os índices de escoamento do solo são atingidos aí sim as sirenes são acionadas e as pessoas são indicadas a sair das suas residências e irem pra pontos de apoio isso aconteceu às 16 e 42 a gente tem todos os logs de acesso do sistema e os acionamentos de sirene mas entre 16 e 30 e 18 e 30 nós tivemos 260 milímetros de chuva com uma chuva horária de 121 milímetros que foi registrado no Dr. Touze eu tive em contato com alguns especialistas inclusive deem entrevista para a televisão japonesa e esse volume de chuva só é registrado lá e quando acontece um fenômeno chamado pré-tufão então assim a gente está numa mudança de paradigma então eu acho que esse é o momento de a gente sentar e reestudar os protocolos e reestudar os processos o volume de chuva que Petrópolis recebeu nenhum solo do país é capaz de escoar se a gente entender que 40% do volume de chuva infiltra no solo e 60% escorrega a gente está falando aí de mais ou menos 40 a 50 milímetros de chuva infiltrados no solo em uma hora então com a consideração da formação geológica e geográfica de Petrópolis não é possível o escoamento de solo então eu acho que vai precisar sim de um novo estudo de uma redefinição de protocolos porque hoje o que existe é um protocolo de chuva para que seja mobilizado com essa relação de chuva horária com chuva acumulada então não existe e a gente está passando isso na cidade a cidade está em pânico então qualquer chuva as pessoas já estão se deslocando para os pontos de apoio então assim a gente tem que repensar esse processo porque foi realmente um evento extremo ele não existe precedente disso no país não existe e fora do país também em poucas as localidades a gente tem um volume de chuva tão forte como se já não bastasse esse volume de chuva do dia 15 no dia 20 por volta das 14 horas a gente começou também a chuva fraca moderada sem nenhum indicativo de radar sem nenhum indicativo de alerta super especial que tivesse algum indicativo desse às 16h16 nós acionamos as sirenes e em 24 horas a gente teve o volume dos incríveis 550 milímetros de chuva em 24 horas não existe registro disso no país e poucos locais do mundo você tem um registro de chuva tão forte eu acho que agora a gente precisa na academia com as universidades estudar o porquê disso porquê dessa formação e pelo tipo de nuvem como que os radares não detectaram isso a gente não tem nenhuma informação técnica que comprove o deslocamento dessa chuva eu tenho conversado com alguns meteorologistas para entender esse fenômeno o tipo de formação de nuvem se tem a ver com a alimentação por conta da umidade do ar e qual é o processo que está se formando agora nós temos uma meteorologista que faz esse acompanhamento é um processo diferente de tomada de decisão a gente chama de naucaste então a meteorologista que trabalha com esse tipo de informação é uma meteorologia especializada que não é fácil nem de encontrar no mercado porque ele tem que entender além das características de formação de chuva entender do desenvolvimento disso ao longo do tempo é e aí apenas fazendo uma só uma perguntinha aqui estou aqui ouvindo a explanação do senhor e com muita atenção porque eu participei dessa mesma comissão na catástrofe de 11 prefeito bom tempo e nós lemos todos aqui leram prestar atenção nos jornais e parecia que tinha um aviso para um dia anterior 24 horas antes só para contextualizar as pessoas entenderem porque nós tivemos o mesmo volume de chuva em 11 na cabeça da Serra de Petrópolis Terezópolis e Friburgo que acarretou aquela catástrofe né e nós estávamos lendo todos nós estávamos pudemos presenciar o que aconteceu e agora o senhor está dizendo que não sabíamos né não nós não temos ainda cientificamente e ninguém sabia do que acontecer mas parece que algum em algum lugar já nós já tínhamos a previsão dessa chuva pesada só para eu entender né porque fica meio sim excelência aviso de chuva forte para Petrópolis eu recebo todo dia nós também mas o que eu estou dizendo é que era uma chuva muito forte chuva forte em Petrópolis é redundante é redundante ainda mais nesse momento eu só estou dizendo o senhor que foi que saiu na imprensa não sou eu que estou dizendo não apertei é só uma pergunta é só uma pergunta eu fiz questão de não manifestar eu recebo todos os alertas né assim todos os tópicos de acionamento vem para mim e os tópicos de acionamento que eu recebo que a gente chama de gatilho de acionamento todos os gatilhos de acionamento de sirenes eu recebi a partir de 5 e 10 eu já tinha acionado todas as sirenes e os informativos de chuva forte são iguais a todos os outros previsão de chuva fraca moderada forte em pontos isolados então eu posso repassar os e-mails sem problema nenhum então esse e-mail que a gente recebeu de manhã a gente 10 horas da manhã emitiu um boletim que a gente divulgou na imprensa então esse informativo de chuva forte foi o mesmo de todos os outros e o boletim ele não vem indicando qual o volume de chuva o hidroestimador ele joga uma previsão de 50 milímetros 60 milímetros não de 400 milímetros não de 500 milímetros nenhum o senhor está dizendo então que o que saiu na imprensa dizendo que a cidade recebeu às vezes que teríamos uma tempestade como teve no domingo aviso de tempestade na cidade né todo mundo aqui teve e não aconteceu o que disse na imprensa não é o não é correto não é correto não é verdade só para esclarecer para ficar esse final de semana e aí é uma a gente tem que começar a mensurar isso só para uma questão de ordem presidente queria até pedir que a gente conseguisse ouvir todo mundo questão de ordem deputada Mônica essa questão o aviso também foi emitido ao governo do estado inclusive essa seria minha pergunta à defesa civil qual foi a orientação do estado também do estado e do município porque foi exatamente essa questão que eu trouxe na semana passada ao presidente como proposta de encaminhamento inclusive se ainda era pertinente a questão da evacuação vossas excelências vão lembrar não só de áreas críticas nesse momento porque eu me recordo eu acho que as assessorias podem inclusive buscar as notas na imprensa que a orientação era de evacuação de Petrópolis se eu não estiver enganada o que me causou espécie porque o encaminhamento foi feito também ao governo do estado e ao município de Petrópolis então que gostaria de entender onde a gente se encontra nessas duas informações deputada Mônica nossa nossa mecânica de trabalho aqui de fato era ouvir uma fala preliminar mas considero muito pertinente a intervenção deputado Marcos Vinícius até para dar mais dinamismo porque eu estou percebendo que as falas estão sendo estão sendo muito parecidas né uma contextualização da tragédia que a gente sabe o que aconteceu e as fotos dizem isso estávamos todos lá agora esse ponto focal é importante porque gostaria até de depois na sua fala coronel porque recebi numa conversa também estive nas primeiras horas na noite da tragédia eu estava presente fui direto ao Corpo de Bombeiros e acompanhei o coronel Leandro e a primeira equipe do Corpo de Bombeiros que chegou nós fomos a primeira equipe a chegar no Morro da Oficina que era o local mais crítico naquele momento na verdade tudo era crítico mas o local mais devastado ali a calamidade foi ali pontual havia dois informes de dois oficiais do Corpo de Bombeiros que regressaram de uma busca pessoal por toda a cidade e disseram que o momento de mais necessidade de intervenção naquele momento era o Morro da Oficina e ali eu escutei relatos dos dois oficiais do Corpo de Bombeiros que o Corpo de Bombeiros tinha tido esse informe que o deputado Marcos Vinícius relata aqui inclusive tendo reforçado a equipe deslocado equipes para a Petrópolis antecipadamente o que permitiu que chegasse na maior cobertura da cidade num tempo mais rápido porque tinha equipes além daquelas que habitualmente servem ao município de Petrópolis então é pertinente a pergunta e me causa espécie de fato quando o coronel diz que o alerta foi um alerta corriqueiro né sempre não foi isso que aconteceu em relação ao governo do estado então está correto a deputada Mônica é importante a gente entender que mecânica foi utilizada pela defesa civil municipal e pela defesa civil estadual no sentido de ter recebido uma alerta e se os informes foram mesmo presidente e se foi o mesmo e qual a procedência desses informes eu estou lendo o relatório do Semadem aqui né eu estou atenta a tudo que está acontecendo mas eu estou lendo estou fazendo apontamentos aqui também e o meu especialista que é ambientalista e trabalha conosco também está me orientando tudo aqui então tem bastante questões aqui para trazer e o relatório fala exatamente dessa atipicidade da 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 nuvem e das precipitações que ocorreram sobre Petrópolis eu acho que é importante por isso me causou espécie não termos aqui o Semadem mas acredito que na próxima audiência nós teremos para ouvir talvez tiraria de nós essa dúvida eu confesso deputada Mônica que eu vou sair com absoluta sensação de fracasso se daqui a dez anos quando acontecer outra catástrofe eu ter participado de uma comissão sobretudo presidindo uma comissão e ouviu o que ouviu do coronel dizendo que a tragédia que aconteceu há um mês e pouco atrás servirá para mudanças de paradigmas ou seja 2011 não serviu para mudanças de paradigmas ninguém pode supor que dez anos depois de 2011 poderia acontecer outra tragédia face a realidade climática mundial tudo que tem acontecido a tendência de agravamento o que a gente não pode e aí como autoridade constituída é permitir que em 2032 esteja outra outra geração de parlamentares aqui e que escute de uma autoridade da defesa civil que olha a tragédia serviu como uma mudança de paradigma ou seja é um desrespeito com a memória dos acidentes das vidas perdidas de toda destruição que de dez em dez anos a gente tem a mesma fala então é importante a sua abordagem para que a gente possa enfrentar de fato onde está o erro será que a gente não tem tecnologia competência para receber informes precisos do que vai acontecer e a gente já sabe que Petrópolis não precisa ser meu filho que está na minha filha de onze anos que está começando a estudar meio ambiente sabe que a natureza como bem disse o prefeito bom tempo a característica geográfica da cidade a relevo vai acontecer nós tratamos para prever uma catástrofe em Petrópolis daqui a algum tempo aconteceu em 2011 aconteceu em 22 e acontecerá em breve por isso presidente acho que o importante o relatório conter sobretudo que o INEA possa ter condições de dar a esse estado essa resposta para que a gente não tenha porque nós vivemos emergências climáticas que são reais nós teremos problemas sérios e se o estado do rio de janeiro nós estamos vivendo Petrópolis temos o rio de janeiro a capital cidade do rio de janeiro com questões muito similares claro que a gente já tem muito tempo que não vive tragédias de tamanho a proporção mas acho que o nosso relatório deputado Marcos Vinicius precisa conter essa orientação ao estado do rio de janeiro sobre a atuação do INEA é fundamental que a gente tenha a partir dessa dessa fala do nosso presidente deputado Adriana uma responsabilidade também enquanto comissão que aqui não é a santa inquisição né a gente está aqui inclusive auxiliar os nossos municípios como deputados estaduais mas que a gente tenha por parte da relatoria essa indicação fica aqui esse meu encaminhamento ao nosso relator que tem em total capacidade até por ser munícipe também de fazer muito bem isso presidente vice-presidente a gente falou isso semana passada todos nós manifestamos aqui esse compromisso de que essa comissão não seja mais uma comissão exatamente como vossa excelência falou não pode amanhã daqui a 5 anos ter outro grupo aqui falando a mesma coisa que a tragédia de 2022 então para é um né então só só para encerrar a gente não é santa inquisição mas é precisa deputado Marcos Vinicius só coronel é eu me recordo Rodrigo e prefeito em 11 prefeito era o atual vice Paulo Mostrãs e o nosso deputado Luiz Paulo que é o decano aqui da casa respeitado por todos dizia em toda isso está nos anais da nossa casa todo dia ele falava assim outra chuva dessa não acontecerá nos próximos 300 anos não cairá uma chuva dessa um cúmulo nimbos desse tamanho nos próximos 300 anos e aí eu só quero entender porque um dia antes nas redes da prefeitura redes sociais que hoje todo mundo usa não tinha esse aviso eu eu penso assim que eu estou aqui para levar mais uma vez as indicações que nós levamos naquela época proibir instalação em área de risco aquilo tudo que a Enel não cumpre que as operadoras de TV acabam não cumprem e a gente acaba tendo pessoas morando no lugar como morro da oficina mas para colaborar o coronel até porque o senhor era secretário da defesa civil no governo do prefeito Ingo que está aí ao seu lado depois continuou no governo do prefeito não aqui Adriana e Mônica não é a questão de entender competência é a questão de passar e não deixar as pessoas ficarem como ficou o meio da serra quatro dias sem as pessoas chegarem estragando medicamento a minha ideia aqui é assim colaborar e trazer a experiência que eu tive Rodrigo em 11 para essa para essa para essa relatoria Obrigado pela intervenção deputado Marcos Vinicius desculpa secretário devolver a palavra a vossa excelência é não me causa estranheza essa informação do SEMADEM porque eu tenho aqui o relatório das quatro horas e dezesseis um pouco antes da gente ter acionado as sirenes em que o SEMADEM coloca em alerta a região sul e a região costa verde não a região oceana perfeito é inclusive a recomendação de acionamento das sirenes que eu recebi ela chegou às 7h17 e eu acionei às 16h42 então assim a gente precisa reforçar e entender esse processo é porque é o informativo de acionamento de sirenes a gente justamente fez essa verificação é porque o alerta foi uma alerta é houve na parte da manhã uma informação de chuva de chuva moderada que não é esse alerta ele não faz menção ao volume de chuva não existe isso ele faz uma menção de possibilidade de chuva forte no dia ponto assim como eu recebo 500 eu posso printar os e-mails e encaminhar todos eles ele ele vossa excelência pode printar os e-mails e a e a sematec também né se semadem desculpa se ela a própria semadem fala no seu relatório aqui depois se pudiam marquei aqui se quiser eu passo o que eu grifei aqui que a própria semadem quando ela fala da chuva do dia 20 ela diz que não conseguiu detectar a do dia 15 porque foi uma situação atípica né então o que leva a talvez a fala do coronel de que a orientação foi uma orientação feita já como a de costume porque o próprio semadem não conseguiu detectar a o nível de chuva que poderia ocorrer naquela região o que já não aconteceu para a última agora segundo momento foi no dia 20 já houve uma detecção já houve um acionamento com mais especificidade está aqui no relatório não tem número da página mas enfim está aqui no relatório mas passar a palavra para o prefeito Rubens Bontempo só para poder fazer uma colocação que eu acho que é pertinente como eu falei na minha abordagem inicial na minha fala inicial quando eu cheguei na prefeitura em 2001 né nós não tínhamos nada a defesa civil era uma diretoria uma diretoria que depois foi foi alçada a coordenadoria ficava nos fundos do palácio do rio negro onde caiu aquela barreira onde que os boletins de ocorrência eram feitos num pedaço de papel mas não é só a Petrópolis o que eu quero dizer é que todo o Brasil sempre foi assim é isso que eu quero colocar e a gente tem que ter coragem de dizer isso que o sistema de defesa civil ele passou a ter uma importância nos seus municípios porque afinal de contas não tinha nada o corpo de bombeiros já foi um dia municipalizado nós sabemos disso na história do corpo de bombeiros e é mais uma atribuição que os municípios passam a ter ter que assumir porque o corpo de bombeiros não pode ser onipresente e vossas excelências aqui sabem do que eu estou falando o que tem de pedido de prefeito para instalação de corpo de bombeiros em todo o estado do Rio de Janeiro e o corpo de bombeiros não tem recurso não tem demanda aliás não tem recurso não tem orçamento para isso não é verdade? e aí o município tem que ocupar esse espaço cada vez mais e aí começa também a ter uma despesa que não tinha e passa a assumir uma responsabilidade cada vez maior como também a questão da segurança pública é um outro debate que a gente tem que fazer que acaba sempre gerando mais despesa para os municípios e aí os municípios precisam se capacitar precisam ter quadros e aí recorre a quem? ao corpo de bombeiros porque as defesas civis que funcionam nos estados de alguma forma nos municípios desse país elas são de alguma forma gestadas a partir de uma visão do corpo de bombeiro de defesa civil e estadual isso que eu acho que é importante a gente colocar então eu acho que 2011 serve sim de paradigma nós não tínhamos absolutamente nada antes de 2011 o sistema nacional de defesa civil o SEMADEM foi criado nessa época é novo como instituição nacional então é uma tentativa agora o que vossas excelências colocam é pura verdade o nosso sistema né ele é falho ele é impreciso ele falta né realmente não só o diálogo como também instrumentos de tecnologia para que a gente possa ganhar imprecisão a gente precisa falar a verdade Petrópolis mas não tem um radar não temos um radar isso a gente precisa discutir porque que Petrópolis a região serrana depois de 2011 né continua descoberto do ponto de vista de um radar só isso excelência só para complementar o alerta que o SEMADEM nacional enviou é no dia 20 ele chegou para nós 14 e 59 para ser mais exato nós acionamos as sirenes às 14 e 16 ou seja praticamente uma hora depois que o alerta foi emitido para a gente então assim se não fosse monitoramento em loco da equipe se não fosse a participação da equipe na base acompanhando os núcleos e com as informações locais se a gente fosse esperar o alerta do acionamento SIRENES no dia 20 ele teria acontecido uma hora depois então assim o alerta que é enviado pela manhã é um boletim meteorológico informando a previsão de chuva ponto ele não é capaz de identificar o volume de chuva a previsão tanto é que num boletim do dia 15 ele informava chuva moderada 60, 70 milímetros choveu 500 então esse volume não tem a mesma coisa no dia 20 ele indica a previsão de chuva forte perfeito até 100 milímetros choveu 500 e aí eu corroboro com a fala do prefeito se nós tivéssemos um radar pontual banda X localizado em cima da cidade você conseguiria pegar o espectro de nuvem que a gente não consegue ver hoje só para trazer uma informação e aí os dois coronéis bombeiros podem me corrigir os alertas vem no seguinte sentido chuva fraca quando a intensidade é inferior a 2,5 milímetros por hora chuva moderada quando a intensidade é superior a 2,5 milímetros por hora mas inferior a 10 milímetros por hora chuva forte é o terceiro nível quando a intensidade é igual ou superior a 10 milímetros por hora mas inferior a 50 milímetros por hora e o último e mais grave nos estágios é a chuva violenta quando a intensidade é superior a 50 milímetros geralmente sobre a forma de aguaceiros então o alerta recebido pelo semadem foi dessa última intensidade né de chuva violenta eu não recebi esse alerta importante a gente apurar aqui se a origem é uma só semadem ou se o corpo de bombeiros militar e defesa civil estadual tem um outro tem um outro tipo de alerta a gente vai chegar na fala da defesa civil estadual pra gente poder pelo menos até encaminhar isso aqui o deputado Marcos Vista dizendo é um encaminhamento é inadmissível que o Petrópolis não tenha um controle mais preciso e outras cidades de Brasil afora também mas sobretudo aqui na nossa cidade de Petrópolis a Costa Verde região de Angra dos Reis que já foi vitimada também com tragédia espacial em 2012 tem também né Presidente só por uma questão de ordem de que as nossas próximas audiências sejam híbridas porque as representações são de São Paulo então a gente precisa garantir que haja participação por isso nós solicitamos o convite da especialista pra responder pra nós aqui exatamente isso não estaríamos aqui com essa inquietação então ela participaria de forma híbrida então que a gente possa na próxima ter a nossa audiência de forma híbrida eu só tenho um certo receio dessa flexibilização da forma híbrida porque a presença física e a interação que se deu aqui cria-se certo obstáculo quando funciona de forma híbrida obviamente quando é uma autoridade de outro estado um especialista a gente abre a fala específica então acho que a gente seguir dessa forma fazer presencial e flexibilizar no caso de um especialista alguém de fora para quem é fora perfeito deputada Mônica obrigada presidente desculpa coronel a excelência queria a conclusão não justamente isso os alertas que nós recebemos eu posso encaminhar depois né e todos eles os alertas com as recomendações todos eles tanto do semadem do estado quanto do semadem do governo federal eles aconteceram pós até os acionamentos de sirene então esse alerta com esse indicativo de prova violenta não chegou pra gente eu recebo eles todos no celular então eu não tenho esse informe então os informes que eu tenho até acabei de abrir aqui pela fala do senhor eu abri e chegou pra mim como risco hidrológico alto indicativo de chuva de 90 milímetros ponto bem seguindo aqui a metodologia até pra gente dar uma uma acelerada e uma brevidade porque tem colégio de líderes e depois a nossa sessão plenária eu queria já o coronel prefeito da cidade o presidente da câmara e o coronel secretário de defesa civil são as autoridades municipais presentes então passar para as autoridades estaduais já vimos o secretário de estado Matheus Quintal passar para o num breve apanhado aí para o representante coronel representando o coronel Leandro Monteiro secretário secretaria de defesa civil e corpo de bombeiros militar do estado do rio de janeiro com a palavra o coronel depois secretaria de obras e e e casa civil na sequência para defensora pública representante da sociedade civil imprensa de petrópolis queira fazer uso da palavra porque aí na volta a gente faz o encaminhamento dos deputados e e conclui a audiência por favor coronel bom boa tarde boa tarde a todos o nosso deputado Rodrigo Amorim aí eu cumprimentando todos os demais deputados nosso prefeito Rubens Bom Tempo Coronel Kempers nosso vereador Ingo enfim é como o Coronel Kempers falou a gente já trabalha algum tempo nessa milita algum tempo nessa área de defesa civil e do próprio Corpo de Bombeiros o que acontece a gente sempre ouviu falar que Petrópolis sofre com desastres dessa monta que a gente tem ideia só de 88 nem de 2011 a gente teve um desastre no centro da cidade localizado desse porte o estado o Corpo de Bombeiros no dia 15 de 15 de fevereiro ele estava presente lá na região eu como comandante CBA comandante área nós estávamos presentes quando começou a chover forte a gente entrou em contato com o Coronel Leandro Monteiro que reforçou as equipes local veio bombeiro de todo o estado do Rio de Janeiro é a gente em pouco mais de algumas horas quando começou as primeiras os primeiros chamados a gente já estava com as equipes em campo quando iniciou a chuva a gente teve a expertise de mandar as equipes saírem das unidades lá do quartel de Petrópolis porque inundou a base do quartel ali então a gente se não tivesse mandado a equipe para o local a gente ficaria ilhado não conseguiria sair então a gente conseguiu antes do quartel ficar ilhado a gente conseguiu mandar todo o socorro para a rua tá no total ali a gente chegou no dia entre 15 e 16 com mais de 500 bombeiros trabalhando ali no local com todos os equipamentos vindo do Rio de Janeiro necessários para o desenvolvimento das ações a gente teve quase no dia 16 quase sem ocorrências né sem chamados para locais de socorro culminando aí no dia 17 que foram 106 locais de socorro o maior deles foi o Morro da Oficina que nós tivemos se não me engano 134 mortos no Morro da Oficina no total enfim enfim vamos lá a tragédia foi enorme hoje atualmente a gente está com do dia 15 de fevereiro de fevereiro são um total de 234 mortos né dezenas de resgatados do dia 20 do dia 15 perdão no dia 15 que foi apesar de ter uma chuva muito intensa né a gente teve duas pancadas muito próximas uma da outra a primeira chuva ela foi em torno aí chegou ao pico se não me engano 118 120 121 milímetros e aí a cidade ela conseguiu de certa forma não ter o Corpo de Bombeiros não recebeu chamados referente a socorro no primeiro pico enquanto chegou no segundo pico aí que começaram chamados né no total aí a gente teve no Morro da Oficina dois mortos é isso do dia 20 ainda e do dia e no na Austin Luiz a gente teve a casa que desabou lá a gente conseguiu resgatar um senhor ainda com vida no local e no total ali a gente resgatou até o dia 23 de março mais uma a última vítima que deu um total de 5 ou seja 7 vítimas é do dia 20 então somando do dia 15 de fevereiro e do dia 20 de março a gente teve 241 mortos sendo que uma possível criança né a gente não tem identificação ainda do IML podendo chegar 242 tá lembrando que uma das vítimas encontrada no dia 20 na tragédia do dia 20 foi uma do dia 15 de fevereiro que foi encontrada na ponte que era uma das vítimas do rio inclusive do ônibus que foi é tragado pra dentro do rio dia 20 a criança a gente foi na na posse lá a gente não conseguiu identificar enfim assim pra destacar também pra destacar também a a expertise do nosso comandante em acionar outros corpos de bombeiros no total foram vinte vinte estados que apoiaram nossas ações com cães com especialistas em busca de salvamento além das nossas equipes né a gente tinha dez binômios binômios são cães e e homens né que trabalham em conjunto a gente chama de binômio e vieram reforçando se não me engano quarenta e oito cães de outros estados então assim a gente conseguiu quem trabalha com a ação de resposta viu que a ação do corpos bombeiros não porque eu tô lá trabalhando mas enfim a ação foi muito rápida a resposta foi muito muito rápida e outros estados até elogiaram essa questão nossa né falaram que o trabalho do corpos bombeiros do rio de janeiro conseguiu em pouco tempo praticamente zerar as ações de busca e resgate na região atualmente a gente trabalha com a possibilidade de encontrar uma pessoa no rio eu esqueci o nome agora um senhor de 61 anos perdão e um garoto de 20 anos lá no morro da da oficina que é o lucas tá então a gente tem essas duas possibilidades aí de trabalho ainda bom demais eu me coloco à disposição pra pra maiores esclarecimentos aqui pra casa quero passar aqui a pedir deputado Marcos Vinicius alterar a ordem passar pra excelentíssima defensora pública pra que a gente possa ter uma visão também da defensoria que fez uma grande atuação na cidade desde já parabenizando a vossa excelência e todos os defensores públicos da nossa defensoria pública do estado do rio de janeiro boa tarde a todos e todas quero cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim né e na pessoa dele cumprimentar todos os outros deputados realmente a gente desde da manhã do dia 16 de fevereiro a defensoria se colocou nas ruas né porque a nossa atuação é sempre em prol dos nossos assistidos que são as grandes vítimas dessas chuvas e a defensoria desde então ela tem uma série de preocupações que não vem ao caso aqui e que movimentam a nossa atuação e ontem eu externei a maior preocupação que a gente tem que é efetivamente de uma melhora de diálogo entre estado e município que a gente vê assim é eu tenho eu como coordenadora né eu sou coordenadora regional e também atuo na tutela coletiva eu tenho uma um relacionamento mais próximo tanto do município quanto do estado e efetivamente assim no início foi montado um comitê que ficou naquela escola Pedro II em que teve a atuação do estado e do município em conjunto e logo no carnaval esse comitê foi extinto e ontem eu externei essa vontade essa preocupação pro Adilson que é uma preocupação da defensoria e estaremos fazendo uma recomendação nesse sentido para que seja criado um comitê porque existe um comitê do estado separado do comitê do município e a gente vê a necessidade de ter um comitê conjunto é inter institucional e inter setorial e que efetivamente assim a população petroletana precisa da ajuda também do estado não só do município como também da ajuda do estado então é como a gente está sempre nas ruas a gente escuta a preocupação dos nossos assistidos né que principalmente atualmente são em relação ao aluguel social então é também mais pra frente vai ser em relação a moradia definitiva passa pela preocupação se no prazo de 60 dias é efetivamente eles vão obter esse laudo os laudos individualizados porque a gente sabe que o estado ele flexibilizou mas que eles vão ser necessários eu tenho a defensoria tem uma preocupação muito grande em relação a isso é porque a gente sabe que no prazo no final dos 60 dias talvez esses benefícios sejam cortados e a gente vai acabar tendo que fazer uma judicialização individual então assim eu peço aqui pro prefeito eu já pedi pro estado na pessoa do doutora Dilson e eu peço pro prefeito pra pensar com carinho em relação a esse comitê realmente pra ter uma atuação conjunta de estado e município porque a gente precisa também do estado eu gostaria de fazer uma intervenção se mudar fala se o presidente me permitir prefeito eu queria dizer que eu fui procurado pelas forças do estado um pouco antes do carnaval como muito bem colocou a senhora e também pelas forças armadas né no sentido de né colocar é um outro momento ou seja todos eles chegaram toda clareza falaram que no primeiro momento eles entraram com um tamanho que era necessário pra aquele momento segundo a visão deles não o Pedro tá aqui sabe muito bem do que eu tô falando e que naquele momento até o dia quarta-feira de cinzas ou até sexta-feira no carnaval a gente teria ainda um tamanho mas depois de sexta-feira né após a semana quarta-feira de cinzas ia haver uma diminuição não só do estado mas também das forças armadas nós fomos comunicados e depois né vieram as chuvas do dia 20 nas chuvas do dia 20 que nós fizemos nós recebemos o estado novamente lá e as forças armadas foi montar um comitê só que em vez de montar nesse local onde tinha sido montado nós montamos na prefeitura e todos são convidados e todos são muito bem-vindos né não existe qualquer tipo de separação né muito pelo contrário né da nossa parte sempre a gente buscou a integração agora existem forças políticas que atuam lá no município de forma autônoma principalmente ligados ao DER que tocam né diversas ações que de alguma forma o município não tem acesso né mas fica aqui registrado esse detalhe que o DER ele acaba trabalhando de forma autônoma e não de forma integrada com o restante do estado prefeito antes de desse seu registro só para deixar claro vossa excelência diz que foi procurado por organismos estaduais um pouco antes do carnaval não ficou claro essa parte sexta-feira véspera de carnaval foi procurado informando que nós iríamos ficar mais uma semana e na outra sexta-feira depois do carnaval houve uma diminuição das máquinas e caminhões porque afinal de contas as principais vias já tinham sido desobstruídas é isso que eu estou falando excelência quer fazer concluir é porque na verdade assim é a defensoria tem atuado diretamente com o estado né porque a gente já se não me engano a gente fez seis ações sociais seis ações sociais em conjunto né em que a defensoria presta orientação jurídica e o estado outros vários serviços e efetivamente só nessa última que a gente pode contar com a participação do município é para fazer o Cade Único que também é uma preocupação da defensoria porque os CRAS ficaram fechados muitas semanas que foram atingidos e o Cade Único é uma necessidade e precisa ser feito porque senão mais uma vez os nossos assistidos não terão direito ao benefício do aluguel social então assim que bom que a gente está convidado porque efetivamente a gente participa a defensoria e o ministério público participam desse comitê estadual e aí a gente gostaria realmente de participar e assim o ideal seria que fosse um mesmo comitê em que pudessem participar estado município e demais instituições inclusive com a participação popular se fosse possível estou sabendo agora que tem um comitê estadual acho que a gente chega deputado Marcos Vinicius deputada Mônica acho que a gente chega num ponto acho que a gente avança muito nessa primeira leva de de audições aqui primeiro essa questão crucial técnica da meteorologia esses informes meteorológicos que a gente não está falando especificamente da tragédia mas está falando de preservação de vida Brasil afora né se a gente não não avançar nesse sentido dito mais uma vez a gente tem a própria capital como bem salientou deputada Mônica que tem uma geografia muito parecida né o Rio de Janeiro espremida entre o mar e a montanha também um ambiente absoluto um cenário propício para as catástrofes a gente tem a Costa Verde que também vira e mexe tem diversos diversas ocorrências ali que safe a vida de pessoas enfim a gente avançar nesse sentido acho que é papel nosso articular no sentido de ter uma uma um controle meteorológico os avisos com mais eficiência e a gente chega no segundo ponto de inflexão deputado Marcos Vinicius conversava aqui comigo que é justamente essa questão da integração dos entes federativos eu no dia seguinte a tragédia na madrugada logo no início da manhã bem cedo teve uma reunião na sede da prefeitura com a presença das autoridades federais inclusive do ministério presente secretário nacional de defesa civil presente as forças armadas comandante militar do leste as autoridades municipais estaduais com a presença do prefeito e do governador Cláudio Castro agora é importante e aí não sei se eu vou ser redundante ou se foi falta de compreensão minha mas se a senhora puder ser mais didática a senhora que está na ponta operando de forma neutra que não está contaminada pelo ambiente político e eu prefeito tenho feito questão de deixar esse ambiente aqui o mais descontaminado da política possível a nossa formação é bastante heterogênea haja vista a composição deputada Mônica Francisco conosco no comando da comissão sob um viés ideológico absolutamente diferente do meu mas todos os deputados aqui intimamente ligados à cidade deputado Marcos Vinicius é o maior símbolo disso embora eu tenha sido deputado com uma votação muito expressiva na cidade também de bons amigos mas a gente está deixando o ambiente político e buscando soluções de fato então talvez a vossa excelência seja a mais apropriada a mais apropriada aqui para nos narrar esse sentimento da carência da integração das forças então se vossa excelência puder ser um pouco mais 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 profunda nesse aspecto para que a gente possa traçar uma linha aqui de diretriz de modo a contribuir na formulação de um comitê conjunto ou uma busca de uma solução seja ela qual for é porque assim pode ficar à vontade pode ficar à vontade porque a senhora está em casa é porque a gente pode ficar à vontade abra seu coração é que na verdade assim como o secretário Matheus Quintal explicou no início quando estava que realmente a cidade ficou num caos e teve um acordo entre o município e o estado em que o município ficaria com o cadastro de aluguel social dos desabrigados e o estado ficaria com os desalojados só que é o estado fez o cadastro dos desalojados até salvo engano 5 de março e e o município precisa repassar para o estado os lotes né porque todos tem que ser é integrados ao PRODERG e e a gente vem acompanhando desde o início a gente fez uma uma reunião entre que veio defensor público geral o doutor prefeito o o cláudio castro e e a gente vem realmente acompanhando essa questão do aluguel social e é uma preocupação porque esse desencontro é vai acabar está prejudicando a população que é carente que é vulnerável que é o único interesse da defensoria pública é porque efetivamente assim por exemplo até na forma de pagamento do do benefício existe um desencontro porque o estado paga para os municípios todos e prefeito eu converso com o Fernando e com o Miguel que é o procurador eu falo eu já falei isso acho que umas 5 ou 6 vezes o estado ele paga para vários municípios então o estado ele não vai mudar a forma de pagamento dele município de Petrópolis que tem que se encaixar na forma de pagamento do estado fato então o estado paga no quinto dia útil aos beneficiários e o município quer pagar aos locadores não está no decreto não prefeito é mas está no decreto eu estou falando o que está no decreto vamos ler juntos depois é e assim e isso por mais que para o município isso pareça por exemplo é eu até entendo a preocupação porque que a pessoa não volte para né para as casas que estão é em risco né e talvez de uma forma de garantir mas assim até esse contrato de garantia preocupa a defensoria porque assim né juridicamente ele é um tanto quanto complicado só que isso é uma questão de fiscalização ao mesmo tempo que isso que isso possa parecer que facilite às vezes não facilita porque alguns assistidos falam assim se o dinheiro vier para mim o locador não precisa nem saber que ele vende aluguel social e eu vou conseguir alugar muito mais fácil então assim acaba que com essa é questão de se pagar o locador se cria acaba criando uma dificuldade que talvez não existisse então assim essa essa é uma preocupação eu já pedi várias vezes para o Fernando para o Miguel e agora estou pedindo para o senhor que efetivamente assim o estado não vai mudar o estado já mudou o valor que foi incrível né o estado não vai mudar a forma de pagamento também em relação aos laudos individualizados a gente tem preocupação porque inclusive a gente já pediu no ACP o mapa de risco e ainda não foi apresentado então assim até queria saber do tenente coronel se efetivamente eu posso ficar tranquila e os laudos vão sair no prazo de 60 dias que não são mais 60 dias são 20 e alguns dias talvez porque vão ser cortados os benefícios em relação a entrega dos lotes também porque o Fernando que é o secretário municipal ele precisa repassar esses lotes para o estado está sendo repassado e também em relação a esses contratos que a gente tem um pouco de receio esses contratos de garantia só para poder prefeito nivelar aqui o conhecimento né para todos no nosso decreto a gente coloca essa questão da fiscalização do território que fica muito mais digamos assim assertivo você é fazer em primeiro lugar ou de forma preferencial o contrato com o locador que é certeza que a pessoa não está pegando o recurso e levando para poder alugar num lugar onde que seja um lugar de risco agora no nosso decreto ele também dá oportunidade para fazer diretamente como beneficiário está ali está presente no decreto e para facilitar ainda mais porque em 2001 o poder público tinha mais credibilidade as pessoas queriam fazer direto com o poder público hoje em dia não querem fazer um contrato com o poder público o locador preferem fazer com o beneficiário então para facilitar essa questão né o doutor Miguel ele criou essa questão do contrato de garantia como se fosse quase um uma carta de fiança uma calção né e aí eu acho que 90% hoje ou mais de todos os contratos que foram feitos nas transferências das pessoas que estavam nos abrigos e também naquelas pessoas que estavam desalojadas né é lógico que ela tem que mostrar que tem um contrato com o locador não é verdade não é verdade isso acho que a senhora acho que eu estou certo com isso em mostrar que tem um contrato com o locador obrigado é isso é isso como defensoria o município está se obrigando a uma questão que não é só dele eu só quero colocar como defensora se não tiver o cumprimento se por exemplo o estado negar o aluguel social e efetivamente ele vai negar porque várias pessoas não vão ter direito pessoas que se inscreveram não vão ter direito ao aluguel social porque como o estado permitiu que os documentos sejam apresentados no prazo de 60 dias várias pessoas que não têm direito ao aluguel social se inscreveram e aí a defensoria vai entrar contra o município assim eu já falei do seu procurador eu acho que talvez o governador não tinha percebido a quantidade de ocorrências que estava acontecendo ainda mais que ele fez esse decreto dando 60 dias para as pessoas apresentarem o registro de ocorrência ele fez esse decreto doutor quando a gente tinha aproximadamente mil ocorrências ele jamais poderia imaginar e aí quem faz esse trabalho é o município que chegaríamos ao número de 8 mil ocorrências então cabe a todos nós solicitar ao governador uma prorrogação de 60 para 120 dias para que o bom senso possa prevalecer porque é desumano a defesa civil com mais 25 engenheiros que foram contratados com os recursos da LERJ com os técnicos de edificação que foram contratados com os recursos da LERJ possam dar conta de tal tarefa é muito grande essa tarefa para garantir o aluguel social qual tarefa prefeito? desculpa qual tarefa? a tarefa de você poder gerar 8 mil registros de ocorrências num período de 60 dias é quase impossível agora eu acredito que o bom senso vai prevalecer eu chegando em Petrópolis agora vou estar solicitando né por ofício ao governador inclusive que possa haver uma dilatação desse prazo fica aqui já a minha solicitação e nesse ponto né doutor prefeito o senhor sempre pode contar com a defensoria porque desde o início a gente está para colaborar eu sei disso e por isso também a gente precisa que as coisas sejam sempre oficiadas né oficiadas respondidas e etc então eu mais ou menos me expressei que assim desde o aluguel social até as doações né efetivamente assim a gente precisa que exista um diálogo independente de política de partido de qualquer questão é mais efetiva entre estado e município é isso que eu acho que e assim e também de transparência perfeito doutora Luciana se me permite essa proposta de encaminhamento de alargamento do prazo para 120 dias contempla as suas questões assim desde que sejam feitos né porque assim é um prazo né ele pode tanto ser cumprido como ser descumprido então às vezes assim por exemplo 365 dias não serão suficientes se a pessoa não tiver boa vontade para fazer então assim é acreditamos desde o início a gente na verdade naquela reunião a gente já estava pleiteando que fosse mais do que 60 dias é importante entender a complexidade a senhora acha pertinente uma nota técnica da defensoria corroborando deputada Mônica é necessário a gente entender o nível de complexidade da emissão desse documento imagino tem que entender o nível de complexidade só uma observaçãozinha eu tive no bairro de Caxambu e eles falaram que o pessoal que foi fazer o laudo chegou lá e tirou foto da casa por fora não conversou com moradores não entrou dentro da casa não viu as gachaduras não viu os problemáticos então tem que ver realmente se esse prazo contempla esses detalhes entrar dentro da casa da residência conversar ouvir porque na queixa deles e isso eu fui lá ouvi-los não está sendo contemplado e efetivamente a gente tem uma pode ser 120 pode ser mais mas tem que ser feito exato se não for ser feito 120 não é suficiente doutora e efetivamente a gente tem uma CP que não é tenente coronel em relação àquele caso individual a CP é uma ação coletiva então assim dependente daquela daquela demolição que ocorreu lá que atingiu aquela família e que na verdade foi um exemplo né a defensoria de forma alguma a gente não é não tem técnica eu não sou engenheira eu não sou arquiteta então a defensoria a gente não tem como impedir demolições o que a gente espera é que se que seja cumprido um procedimento até para resguardar os direitos dos nossos assistidos que seja feito uma avaliação anterior para se ele se forem pleitear indenizações né que seja possibilitada a chance de eles tirarem as coisas deles porque não foi só uma geladeira que a pessoa perdeu né aquela assistida disse a irmã dela morreu também nas chuvas ela falou dentro daquele computador tinham todas as fotos da minha irmã eu nunca mais vou poder ter isso de volta então assim a gente não está querendo de forma alguma impedir demolições né só que o processo tem que ser cumprido entendeu então assim não é uma questão individual a gente ainda não entrou na verdade individualmente eu atuo em Taipava né então tem outra defensora com independência funcional eu atuo coletivamente e aí o nosso interesse é efetivamente esse não é assim não estamos discutindo aquela demolição em si então assim o marco e aí assim é a importância maior que eu acho que é para essa gestão é a transparência porque e aí nisso vocês podem contar com a defensoria porque se uma pessoa tiver um laudo na mão dizendo que a casa dela efetivamente precisa ser demolida vai ser muito mais fácil dela aceitar do que simplesmente a casa sendo demolida sem ela ter um mínimo de informação então assim com informação vocês podem contar com a defensoria e com o Ministério Público entendeu já falo aqui em nome do Ministério Público mas assim porque as pessoas precisam saber dos seus direitos educação em direito hoje em dia informação eu até falei para a Caroline a anterior informação é a moeda do momento né então a gente precisa ter transparência informação das coisas até para que a vida consiga voltar ao normal em Petrópolis então assim existe uma CP do Ministério Público em relação a isso né pedindo mais transparência portal de transparência e assim e efetivamente é essa a maior preocupação que a gente tem então por isso que a gente faz audiências públicas por isso que a gente faz ações sociais porque é muito importante que a pessoa saiba dos seus direitos e aí para que possam ser protegidos Obrigado doutora obrigado pela abordagem quero passar a palavra para o Deputado me permite presidente por favor é preciso lembrar de que existem outros critérios também de elegibilidade para que as pessoas estejam incluídas no aluguel social é o laudo da defesa civil é um deles na resolução que nós publicamos é nós já flexibilizamos a questão também da entrega da documentação física que era preciso muito bem como uma pessoa que perdeu seus documentos que foi devastado por uma casa por uma tragédia vai entregar um documento não é plausível um pedido desse então nós flexibilizamos no decreto já autorizado pelo governador de que essa entrega ocorra posteriormente que as pessoas façam na verdade menção ao número de cpf de rg enfim do cadastro único por isso a importância eu acredito da defensora está citando a questão dos CRAs abertos únicos exclusivamente para isso porque dão suporte a questão dos cadastros únicos que são pedidos e são flexibilizados também pelo decreto 44052 de 2013 de até 90 dias para quem não é incluído no cadastro único que faça essa inclusão em até 90 dias no cadastro único e no NIS então assim eu não tenho problema nenhum de levar esse pedido ao governador da comissão do prefeito enfim seja quem for da defensoria mas nós precisamos também entender efetivamente quantos laudos foram feitos até hoje porque se nós não avançarmos na questão e ficarmos flexibilizando 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 eu tenho outros municípios que também vão pedir essa demanda e vira um efeito cascata que a gente vai ter que flexibilizar para todo mundo então a nossa única preocupação é essa o que a gente já pôde flexibilizar e em conjunto com a defensoria quem a gente agradece aqui numa conversa junto com a Dilson foi a questão também do título antes era só título de propriedade agora título de posse fazendo tudo o governador tem feito de tudo para que a gente consiga atender o cidadão petropolitano de uma maneira rápida de uma maneira que as pessoas não fiquem à mercê ao relento para poder esperar a questão do aluguel social a gente tem uma demanda de oito mil oito mil bom nos foi enviado três lotes da prefeitura setecentos e vinte e nove se eu não me engano é cadastros e mais duas mil novecentos e setenta um dos desalojados que o estado fez então nós estamos cruzando porque consequentemente pode ser que é uma pessoa no desespero foi até o colégio se cadastrou mas estava no abrigo e a prefeitura também cadastrou eu acredito que a gente vai apresentar um algum número de duplicidade mas a gente acredita que mais de três mil pessoas com certeza estarão no pedido o prefeito Rubens se refere a uma demanda de oito mil pessoas é isso eu faço até aqui questão de colocar para a gente poder já encaminhar claro né essa questão e foi muito bem colocada pela pela doutora Luciana foi uma reunião que nós fizemos com o governador ainda na primeira semana era uma outra realidade né e ali ele fez um decreto e ele fez esse decreto e né não conversamos antes de fazer esse decreto porque se a gente tivesse conversado provavelmente ele já daria um prazo mais largo em relação a emissão do RO mas ele mesmo percebeu que é uma demanda muito difícil tanto é que nós tínhamos até tá ali no slide da nossa apresentação que eu vou passar para vossas excelências no dia 20 de março antes da segunda chuva aproximadamente seis mil ocorrências se não me engano esse é mais ou menos o número tem os dados aqui e nós aumentamos de seis para oito e meio isso no período agora de mais dez dias é uma tragédia e não é uma outra tragédia é isso que eu faço questão de colocar e que justifica né a gente poder chegar e conversar diretamente com o governador em relação a essa questão e tenho certeza que o governador vai ter total sensibilidade em relação a isso não tem dúvida nenhuma disso né e faço questão sempre de colocar isso independente das nossas posições ideológicas a nossa relação com o governo do estado tem sido no mais alto nível mais alto nível às vezes acontece algumas forças políticas querem nos dividir faz parte eu entendo perfeitamente mas não colaboram para que a gente possa ganhar em eficácia que é o mais importante que é a abordagem das famílias que mais necessitam se faz parte do processo a gente tem que entender né os interesses políticos que acontecem ainda mais em Andra Vitoral agora eu tenho vivência para entender isso tudo eu coloco isso tudo no segundo plano e acho que o que está sendo produzido realmente é de uma boa eficácia poderia ser melhor poderia mas poderia ser muito pior eu acredito que a gente está avançando dentro do processo e até mesmo quero deixar claro aqui com a Defensoria Pública com o Ministério Público apesar do excessivo número de de ofícios que nós estamos recebendo em reuniões que temos que fazer né nós estamos sempre abertos para o diálogo que eu acho que a única coisa que a gente tem que fazer é a construção de um novo diálogo até mesmo para que fique como legado como vossa excelência muito bem colocou em relação a 2011 que a gente possa aqui produzir um novo diálogo onde que a gente possa construir matrizes de responsabilidade e que consiga colocar no papel não só um plano municipal de risco mas na prática casado com um plano diretor da cidade onde que a gente possa estar dividindo ali em visões importantes onde que a gente faça um monitoramento desse plano municipal de risco permanentemente eu acho que é assim que a gente vai conseguir avançar nessa pauta que infelizmente chegou para ficar que são os desastres naturais infelizmente prefeito qual o número de R.O. acho que já foi emitido são agora atualmente atualizando é o quantitativo total de ocorrência 8.273 foram 8.290 em fevereiro e 2.000 em março já foram emitidos 4.000 laudos vamos chegar lá perfeito passar a palavra para o Dr. Adil subsecretário da senhor presidente bom dia e ao cumprimentá-lo eu estendo cumprimento a todos os participantes os deputados as autoridades além das ações executadas pelo governo do estado através das secretarias da SEMPRA e para desenvolvimento humano a defesa civil o governador Cláudio Castro ele instituiu um comitê através do decreto 47964 de acompanhamento das ações e execuções de despesas do estado além das secretarias da casa civil que preside esse comitê temos a procuradoria geral do estado temos a CGE e também assento a defensoria pública o tribunal de contas do estado e o ministério público são reuniões semanais onde são apresentados pelas secretarias todas as ações desenvolvidas no município de Petrópolis e com seus correspondentes gastos creio eu que quando a doutora Luciana sugeriu a questão de um comitê não se tratava desse prefeito mas sim de uma integração para que houvesse aí uma consonância das ações feitas ora pelo estado ora para o município até para que não houvesse desperdício de forças entendeu entendeu e buscássemos uma eficácia nessas ações e eu concordo se assim me permite falando pela casa civil eu acredito que seria uma boa saída para retomar esse diálogo no mais estamos à disposição dessa comissão à disposição dessa casa senhor presidente temos um número de sei que eu já vou disponibilizar a vossa excelência onde ali já consta todas as ações desenvolvidas pelo estado tá com fotografias com imagens e dados números e levantamentos inclusive aluguel social e financiamentos linhas de financiamento já disponibilizados para a população de Petrópolis no mais à disposição obrigado era isso que eu ia justamente pedir que vossa excelência disponibilizasse os relatórios que já foram produzidos e esses números levantamento fotográfico e o investimento e o número de ações realizadas e o mais pormenorizado possível acredito que nesse sei já contemple perfeitamente eu vou tomar liberdade vou encaminhar à comissão o link para acesso a esse sei onde ali tem contido todos os números perfeito agradeço passo a palavra aqui à secretaria de infraestrutura para as considerações depois abrir a palavra rapidamente para a representação das associações e a representação da sociedade civil e para a imprensa possa fazer uso da palavra também e encerrar com a fala dos deputados e os encaminhamentos Boa tarde a todos quero cumprimentar o presidente deputado Rodrigo Amorim cumprimentar nossa deputada Mônica Francisco e cumprimentando nossa deputada cumprimento todos os membros presentes nessa comissão de forma bastante prática quero explanar um pouco aqui das ações da CEINFRA secretaria de infraestrutura e obras justificar a ausência do nosso secretário Max Lemos que se encontra num seminário da plataforma BINC nossos técnicos de engenharia no clube de engenharia nesse momento e aí ele me deu essa missão de esplanar um pouco do que nós fizemos durante esses 45 dias aproximados de atuação na cidade de Petrópolis quer dizer para vocês que chegamos no dia na madrugada do 15 para 16 nos alocamos ali na UCP e desde então fizemos diversas reuniões e aqui eu quero agradecer ao prefeito Rubens Boutempo ao nosso secretário Kempis todo secretarial da prefeitura de Petrópolis por compatibilizar as informações diariamente todo dia de manhã a gente se reunia e compatibilizava todas as nossas ações até para evitar algum desperdício como o nosso secretário Wilson falou desperdício de tempo de recurso e de mão de obra porque a cidade estava um caos um cenário de guerra e desde então nós separamos muito bem junto com o nosso secretário de obras e o vice-prefeito as nossas ações pertinentes a obras emergenciais da cidade de Petrópolis quero elencar aqui as cinco obras emergenciais que a Secretaria de Infraestrutura e Obras assumiu no momento em que chegou na cidade o secretário Max pediu corra a cidade veja as áreas mais vulneráveis e as ações corretivas que a Secretaria e o Governo do Estado possam atuar o governador Caldo de Castro liberou 150 milhões imediato foi um número que ele disponibilizou mas quem conhece aqui sabe que projeto de engenharia não é eu falo que é muito complexo é muito diferente de ser com aquisição por exemplo um caminhão reto você de forma emergencial você consegue contratar muito célebre porque é o número eu quero quantos caminhões enfim obra de engenharia você precisa fazer um projeto fazer um orçamento até para evitar que os órgãos de controle no futuro possam prejudicar a administração pública os administradores públicos então assim a gente até pede um pouco de paciência porque toda vez que nós vamos na cidade né o secretário falou bem eu fiquei 20 dias afastado da minha família fiquei full time na cidade me alojando na cidade e convivendo com as pessoas ali e aí toda vez que eu chegava na cidade as pessoas perguntavam e a obra começa quando mas não é assim começa quando você tem um projeto você tem uma metodologia de execução e aí eu quero explicar aqui um pouco dizer para vocês que nós temos cinco projetos de obras emergenciais que já estão na Procuradoria Geral do Estado aguardando aprovação para enfim assinar contrato com as empresas de fato começarem as obras mas de qualquer forma existem atuações da nossa equipe está dividida entre a logística habitação e comigo em obras a logística segue na cidade com equipamentos disponibilizados aí eu quero agradecer o INEA e a Alder a CECID que atuou conjuntamente quero apresentar alguns números aqui foram até semana passada mais de 60 mil toneladas de resíduos para o bota fora é importante ressaltar a atuação do INEA junto com o secretário Max e os órgãos da prefeitura que conseguiram licenciar um bota fora próximo porque nosso grande problema quando chegou na cidade era a remoção desse resíduo que era no bota fora se não me engano em Pedro do Rio muito longe muito distante e aí a cidade não tinha locomoção demorava muito para o caminhão voltar e aí tinha uma dificuldade muito grande secretário Max Thiago Pampulha outros órgãos incluídos conseguiram licenciar um terreno na BR as margens da BR e aí de uma forma muito séria a gente conseguiu remover esses resíduos da cidade quando o prefeito falou que próximo na quarta-feira de cinzas que o secretário falou que ia desmobilizar parte do equipamento se deu por conta disso não foi por conta de desmobilizar porque estava nas frentes de serviço estava tendo muito equipamento parado então não fazia sentido alguns equipamentos porque a gente já tinha limpado as principais vias e as regiões que não conseguia ter acesso o caminhão as ruas eram muito curtas então não era tanto caminhão se você botasse 10 caminhões não ia funcionar você tinha que ter um número de equipamento suficiente então por isso teve um replanejamento das ações para que pudesse diminuir os equipamentos e evitar o desperdício das obras emergenciais eu queria falar são 254 equipamentos mobilizados entre INEA CECID e CEINFRA até o momento nós temos 207 milhões de obras emergenciais já orçados e projetados e todos eles na Procuradoria do Estado depois eu posso disponibilizar o número 6 de todos eles está todos os projetos orçamento disponibilizado citar o Aston Luiz que o prefeito bem falou é a principal via da cidade está uma obra estimada em 55 milhões cabe ressaltar que a gente já tinha projetado já tinha orçado na chuva do dia 20 aumentou o número de erosão então a gente teve que pegar o processo retornar com o processo para a técnica e recalcular algumas intervenções na rua Aston Luiz porque a chuva do dia 20 causou novas erosões e a gente não existia na chuva do dia 15 então agora existe um orçamento fechado está na Procuradoria guardando a liberação para entrar aí temos a obra de Condideu e Olavo Bilac um valor estimado de 35 milhões temos uma obra na Avenida Portugal com Getúlio Vá que é atrás do Quintandinha de 11 milhões e meio estimado ali na região onde teve uma uma van escolar que as crianças foram soterradas nessa região muito vulnerável temos uma obra de contenção emergencial já estamos mobilizando equipamento e equipe para o local já temos a metodologia a ser aplicada temos uma obra de 11 milhões e 600 mil na Pedro Ivo uma rua de acesso ao bairro Morém e aí uma erosão bem grande metade da rua foi foi erodida existem casas correndo risco então já entramos com Muro Gabião são intervenções híbridas ali tem Muro Gabião cortina tirantada solo grampeado são diversas metodologias para conter esse maciço e evitar que novas casas possam ser desapropriadas e a mais complexa talvez o anseio da cidade que é a Rua Tereza Rua 9 e 24 de Maio que é uma uma via comercial e o centro do coração da cidade tanto comercial quanto de questão econômica que são as rochas que estão totalmente fraturadas são diversas a equipe do Coronel Campos colocou sensores de movimento nessas rochas então já temos o projeto e precisamos intervir rapidamente para evitar que esses maciços deslizem e afetem cada vez mais a cidade ali principalmente o centro comercial estimado em 91 milhões de reais que é uma intervenção bem grande ela começa na 24 de Maio passa pela Rua 9 vai até o final da Rua Tereza em frente ao Extra ali supermercado Caixa Econômica então são diversas intervenções contrafortes para evitar que essas rochas possam deslizar sobre o talude e eu queria o prefeito quando me chamou aqui fora foi para abordar esse assunto é um assunto que é estravazou começamos a abordar ele tem um bom tempo o INEA sabe bem o que é inclusive existe um projeto no INEA bem grande do túnel extravasor que começa lá no rio Palatinaicos e 3,2 km de extensão é isso? é do túnel extravasor que está totalmente colapsado o fundo do túnel extravasor não existe mais então o que está acontecendo a água está percolando está erodindo toda a margem do túnel e as casas que construídas a margem do túnel estão sendo totalmente erodida por baixo as fundações estão aéreas a qualquer momento aquelas casas podem vir abaixo é um assunto muito delicado essa seria minha pergunta para você Pedro sobre o túnel extravasor e a questão da dragagem sem falar da própria drenagem né e a questão dos rios senhor presidente que a gente sabe que os rios são o mapa de Petrópolis tem uma delicadeza muito profunda em relação a isso acho que quem conhece Petrópolis melhor do que eu sabe então essa questão das águas pluviais do túnel extravasor e da dragagem da drenagem dragagem e túnel extravasor se se adiantou eu queria que você aprofundasse mais e já como proposta de encaminhamento presidente e deputados aqui que compõem a comissão acho que a gente precisaria de um tempo de mais qualidade com a secretaria de infraestrutura para que a gente pudesse inclusive né eu estou entendendo que o município também vai seguir a recomendação da defensoria de um diálogo mais aproximado e mais alinhado com o governo do estado é para essas questões eu acho que é fundamental a gente ainda vai ouvir o INEA eu acho importante ouvir o INEA nesse ponto específico do túnel extravasor então a gente precisa de um tempo de qualidade com a secretaria de infraestrutura para a gente entender claro que a questão de Petrópolis não vai se resumir a obras emergenciais é preciso que haja uma ação mais efetiva no que se refere a infraestrutura né inclusive com as ações para a GeoRio a GeoRio enfim a GeoTécnica desculpa o ato falho mas a GeoTécnica enfim de forma mais perene até né em relação aos rios acho que o nosso diretor Daniel pode explicar o que o INEA começou inclusive o programa Limpar Rio na cidade então ele pode na fala dele explicar um pouco melhor sobre a questão da dragagem dos rios prefeito desculpa é porque realmente eu vou ter que me ausentar porque tem que voltar para a cidade não tem como sair de lá uma situação difícil mas eu concordo plenamente com a deputada Mônica Francisco com vossas excelências a gente precisa construir um um plano estratégico de ação para esse problema não dá para ficar trabalhando essa questão só de forma emergencial por isso que eu estou solicitando né e já encaminhei um ofício solicitando convênios que sejam feitos entre o Estado e o ente federado o município para que a gente possa institucionalizar essas nossas ações fazer um convênio por exemplo né de acompanhamento dessas obras todas para garantir a qualidade cronograma de entrega porque tudo influencia na vida da cidade eu solicitei ao governador já tive sinalização positiva por parte dele de fazer um outro convênio com o município onde que o município passa a ser o executor e o Estado passa a ser o fiscalizador das ações incluindo áreas que até então na periferia da cidade que continua devastada senhor presidente né eu falo dos bairros mais próximos do alto da serra como 24 de maio Vila Felipe Chacra Flora né que precisamos de obras sim de contenção e prevenção e o governador já sinalizou e nós já iniciamos né a nossa parte que é fazer os projetos básicos para oferecer para o Estado precisamos de um convênio para que a gente possa garantir também máquinas e caminhões onde que a gente possa estar utilizando Pedro de forma racional e não de forma paralela então eu acredito que dessa maneira que a gente vai começar a construir um plano estratégico para resolver essa questão no curto espaço de tempo eu queria pedir se você a senhora eu deixo aqui o secretário de defesa civil prefeito só antes do prefeito sair eu queria só levantar deputado Marcos Vinícius Pedro prefeito também desculpa isso é uma coisa bem simples e rápida eu ouvi Tandinha ouvi Coronel Veiga ouvi todas para nós petropolitanos áreas nobres né eu não ouvi Caxambu não ouvi Serra Velha não ouvi Vila Felipe não ouvi nem Morro da Oficina né pelo menos a gente precisa entender Pedro e prefeito é eu estou ouvindo aqui convênios projeto básico é só para eu poder entender e dar uma satisfação perfeito presidente deputado e e aí para a gente poder dar uma satisfação a população que mais precisa né então é só antes de eu sair entendo que o senhor precisa sair não não entendo entendo que o coronel é o representante da prefeitura né mas a gente queria ouvir aí de você e do Pedro se a gente tem algum uma sinalização para esses prefeito considero considero honrosa a sua presença como chefe do poder executivo municipal respeito a essa casa que é a sua casa também obrigado lamento a ausência de alguns secretários municipais ou representantes porque todas as convites feitos às secretarias de estado todas mandaram os seus representantes e o próprio secretário de assistência social é agora queria não sei como é que está o tempo do senhor acho que é crucial para a gente hoje claro ouvir pelo menos uma representação da sociedade civil e aí faria na senhora Daniela e uma representação da imprensa local uma fala de três minutos para que você nem se pudesse sair daqui com esse claro sei que o secretário está habilitado ali representado não eu fico não tem problema eu só queria eu só queria colocar né a necessidade de realmente a gente é fazer um um plano de ação estratégico para garantir principalmente para aquela população que foi mais atingida que é o Moro da Oficina o Alto da Serra né que é a Chacra Flora Vila Felipe a 24 de Maio né o Caxambu também foi muito atingido que também possam estar recebendo obras de prevenção e de contenção né aos moldes dessas obras que estão sendo digamos assim realizadas ou serão realizadas pelo Governo do Estado né o mais importante é ter essa questão da cooperação maior entre os entes né e é nesse sentido que eu sempre me coloco à disposição né para a gente poder criar esse novo diálogo como eu falei então essa cooperação ela é muito bem-vinda né e tenho certeza que vai contemplar a grande parte do povo petropolitano e fazendo parte inclusive de um plano municipal de risco onde que a gente vai estar diminuindo o alto risco porque infelizmente o nosso plano municipal de risco doutora Luciana ele vai ser modificado para pior eu não tenho dúvida nenhuma que depois desse evento as áreas que eram consideradas de baixo risco muitas delas passarão a ser áreas de alto risco infelizmente e todas vão precisar de muitas obras por favor passar a palavra então para a senhora Daniela fique à vontade pode ser esse aqui ó seja bem-vinda obrigado boa tarde a todos boa tarde agradeço o convite ao deputado Rodrigo Amorim por estar aqui agora nesse momento com todos vocês agradeço os demais deputados a todas as pessoas e o que eu tenho para falar aqui não sou de nenhum partido político eu estou como presidente de associação de moradores eu sou uma liderança na Serra Velha RJ 107 para quem não conhece é uma estrada estadual que só é lembrada quando a BR-040 fecha aí todo mundo corta caminho por lá ou aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar pedágio lembra da RJ 107 essa é verdade agradeço ao vereador Ingo Rames sempre está me escutando que eu passo a maioria das minhas demandas para ele não é de hoje e consegui o contato do secretário Matheus Quintal através do Ingo Rames para a gente poder fazer esse trabalho lá embaixo na parte da documentação que é uma comunidade muito carente vocês só vêm nos jornais quando acontece alguma coisa que nem aconteceu agora e fiz aqui alguns pontos que eu gostaria de falar a revitalização da Serra Velha começou foi inaugurada em dezembro do ano passado onde a gente recebeu essa obra grandiosa de mais ou menos 18 milhões de reais e a gente está ali do lado observando tudo porque é muito dinheiro e a gente que convive ali precisa daquela serra para subir e para descer tanto para Petrópolis como Pé Magé que hoje a minha associação é metade Petrópolis e metade Magé já tive até a oportunidade de conhecer o deputado Vando Família em outras ocasiões e infelizmente a Serra Velha ela é tombada o que mais atrapalha até mesmo o crescimento não só do meio da serra mas como da Lopes Trovão e da Horta que infelizmente quem não usa a Serra Velha ou passa por um acaso fala que é tudo o meio da serra não é dividido em três bairros perdão quatro bairros Lopes Trovão Horta antiga Vila São Francisco meio da serra e raiz da serra tá cada um tem seu representante mas todos nós nos unimos para estar falando por todos e essa parte do tombamento até peço perdão de fugir um pouco do foco atrapalha em tudo não só agora na tragédia a gente não tem um saneamento básico a gente não tem a escritura das terras nós não temos direito a pedir um relógio de luz porque ali é tombado e tem a parte do da mata ecológica né então assim muitas famílias vivem de gato porque tem criança tem idosos dentro de casa infelizmente não é o certo mas assim que a maioria sobrevive e eu quando mudei para lá em 2016 eu fiquei três anos na justiça para conseguir um relógio com deficiente dentro de casa meu neto tem microcefalia e paralisia cerebral tetrapréstica espática três anos para conseguir um relógio lutando uma criança que precisa de energia elétrica então assim várias famílias na primeira tragédia ficamos quatro dias sem energia elétrica o deputado do marco de finis sabe bem disso e onde várias famílias perderam insulina vacinas e onde foi feita uma manifestação onde a rua foi fechada para poder pedir ajuda da enel que abandonou a serra velha essa é verdade né peço ajuda de vocês quanto a isso porque na segunda chuva novamente também ficamos sem luz e as equipes que chegavam se negavam fazer o serviço porque tinha caído uma barreira ou não tinha espaço para passar com o carro e não podia botar a escada no ombro e chegar até onde o fio estava arrebentado né então infelizmente é isso que acontece até falo para a doutora que a gente está tentando entrar com uma ação coletiva contra a enel porque quatro dias é muita coisa né vários comerciantes perderam tudo e fora as famílias que perderam tudo que estava na geladeira em relação a chuva do dia 15 toda aquela água do morro da oficina escoou para a Serra Velha né a gente não teve grandes perdas né a água escoou e algumas famílias que moravam beirando a cachoeira ou os riachos a água entrou mas não com tanta força que da chuva do dia 20 é pedir ajuda ao coronel Gil Kempis aqui sempre prestativo não tenho o que reclamar da gestão dele né tanto na gestão do Ingo como prefeito interino como agora na gestão do prefeito bom tempo é o que eu posso falar às vezes da defesa civil que ela é muito prestativa mas tem poucas poucas equipes que possam chegar até a gente na primeira chuva nós tivemos de sete a oito barreiras na estrada então a gente ficou ilhado não tinha como chegar até nós essa foi a verdade e nessa ocasião a prefeitura de Magé abriu as barreiras né e a gente conseguiu ter acesso novamente então vocês imaginam sete a oito barreiras na estrada sem transporte público para cima para Petrópolis e para Magé porque é até o que faz a linha intermunicipal infelizmente até peço ajuda a vocês também para conseguir chegar até o Deto para fazer essas reclamações dessa empresa até o que simplesmente parou o serviço por causa disso porque acha que tudo é meio da Serra Horta e Lopes Trevão então parou então vocês imaginam uma comunidade mais ou menos com mais de mil famílias sem transporte público para poder comprar alimentos foi aí que eu consegui ajuda ajuda de várias instituições várias pessoas que não vem ao caso falar o nome que eu poderia esquecer alguém onde eu consegui fazer um ponto de apoio assim de uma hora para a outra na Igreja Católica São Sebastião onde a gente recebeu algumas doações de alimentos água né para estar de falta descartável porque a gente também tem pessoas acamadas e a gente conseguiu fazer essa ajuda na época eu consegui ajudar 210 famílias que eu consegui cadastrar mesmo em famílias que não aconteceu nada dentro de casa mas porque não tinha como sair para comprar alimento e infelizmente nessa época eu tive algumas pessoas que invadiram a sacristia da Igreja e infelizmente levaram minhas coisas cestas básicas já montadas sem fazer o cadastro sem nada infelizmente né naquela ocasião eu sentei e chorei sentei e chorei querendo desistir mas Deus é tão bom que uma hora depois chegou um caminhão com mais comida para poder distribuir a alimentação para as pessoas então assim a gente não fica desamparado volto a repetir não tem partido político eu trabalho com amor ao próximo né e lá nós não temos aqui no rio é sedar e lá em Petrópolis a água do imperador a gente não tem esse trabalho cada família puxa uma borracha da mina e assim a gente tem a água mineral né água de mina e com a chuva todas as borrachas foram carregadas então assim a gente ficou sem água né sem nada e uma coisa que eu pedi ao vereador Ingo Rames que era para tentar anexar ao processo do do desse negócio que foi para liberar o fundo de garantia né das pessoas que perderam tudo o CEP da Serra Velha não entrou calma aí mas Serra Velha faz parte de Petrópolis na primeira chuva do dia 15 a gente não perdeu casa nem nada mas tinha família que estava lá em cima com seu carro né que perdeu na chuva eu estou com o morador lá que ele deixou o carro dele na porta de casa então quem passa vê é como se você tivesse amassado uma folha de papel né então aquele trabalhador aquele pai de família precisa acessar o fundo de garantia deles para ele poder fazer alguma coisa né então assim graças a Deus acho que foi liberado de ontem para hoje o vereador Ingo Rames pode estar falando isso né e é uma coisa a mais até isso mesmo o nosso CEP ele é registrado no Alto da Serra é o CEP 25.635-114 ele sai como bairro Alto da Serra mas nós somos bairro meio da Serra tem o bairro Horta e o bairro Lopes Teovão nós queríamos pedir ajuda quanto a isso para a gente poder ter é esse CEP desvinculado do Alto da Serra que isso atrapalha muito e agora com a chuva do dia 20 não agora pegou pesado pegou pesado lá embaixo sim onde eu tinha uma família que entrou a água no dia 15 destruiu tudo 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 ela perdeu até a roupa do corpo só tinha a roupa do corpo consegui uma geladeira uma televisãozinha para ela e aos poucos a gente estava conseguindo as coisas ver a chuva do dia 20 ela perdeu aquela geladeira ela perdeu aquela TV até o material que ela tinha comprado para fazer um muro de contenção foi perdido então assim depois disso eu tenho mais famílias lá que perderam tudo e nesse meio tempo de ficar sem o transporte público vários empresários estavam ameaçando os seus funcionários que moravam lá embaixo porque não tinha como subir para trabalhar porque se eu não tinha transporte público como andar do meio da serra até o alto da serra para pegar um ônibus então não tinha aí nessa mesma época foi criada uma linha 200 mas que atendia os bairros próximos ao alto da serra para vocês terem uma ideia para quem nunca foi lá é mais ou menos 200 km andando debaixo de sol e debaixo de chuva então não tinha como várias famílias mandando mensagem Dani por favor ajuda ajuda aí entro na questão que o prefeito falou em relação ao DR nesse período a ajuda que eu tive lá foi com o DR o engenheiro Dr. Jamir Bezerra por causa da Ervil está fazendo essa obra na serra por causa da revitalização a equipe foi desviada de fazer a obra dos paralelos para tirar as barreiras das encostas e nesse meio tempo eu pedi ajuda pelo amor de Deus nos ajude por alguns textos teve rua que caiu que é a rua vicinal mas a prefeitura não conseguia chegar devido as barreiras e eu estou tendo ajuda do DR pelo estado por enquanto até tive duas pessoas lá da CONDEP no sábado falando que iria chegar um efetivo da prefeitura para ajudar ontem aí ontem foi avisado que não iria por causa da chuva só que até a prefeita eu peço essa ajuda eu preciso muito de todas as suas secretarias presentes lá tem a ajuda do coronel Gil Campes mas eu preciso da secretaria de ação social lá porque muitas das vezes eu preciso de um ponto perdão preciso de um ponto de apoio lá que foi falar ah não mas se acontecer alguma coisa aí vai para a escola Geraldo Ventura Dias sabe quantas barreiras caíram na primeira chuva do meio da serra a horta três barreiras não tinha como chegar aí foi até explicado que o Ministério Público não deixa colocar a escola como ponto de apoio porque as aulas tem que voltar as nossas crianças precisam das aulas mas hoje eu não tenho onde eu enfio essas famílias só para te responder primeiro eu vou pedir para deixar o teu contato com o nosso pessoal que eu faço questão de te visitar e visitar todo mundo lá eu estive a Geraldo Ventura Dias ficou como ponto de referência 22 dias com aquelas três famílias e aquela família que tinha que é isso acho que as pessoas têm que saber é difícil às vezes o aluguel social ele não é padronizado tinha uma família lá no meio da serra Daniela sabe muito bem disso a família tinha bode tinha cachorro tinha um monte de bicho galinha então não foi fácil arrumar alguém que pudesse abraçar essas famílias graças a Deus a família está bem e está feliz vendeu o bode mas está feliz enfim só para te passar que nós explodimos aquela pedra na véspera do dia 20 que estava impedindo inclusive de dar volta às aulas lembra? nós fomos lá e explodimos aquela pedra e eu concordo contigo no dia 20 foi pior do que no dia 15 para vocês que moram da horta para baixo exatamente foi bem pior exatamente peço essa ajuda para a gente criar um ponto de apoio lá embaixo e assim a gente tem um problema que lá abrange o DDD 21 só que é 24 então assim se eu pegar o meu celular hoje pedir ajuda para defesa civil cai na defesa civil de Magé então assim nem todo mundo tem telefone fixo lá é um problema que a gente passa por isso e já falei dos empregos o secretário Matheus Quintal se comprometeu a colocar o meio da serra na agenda para poder ir lá com a equipe dele aí peço até o prefeito para liberar a escola Pedro Amado para a gente poder fazer esse ponto lá com certeza e o apoio das demais secretarias e até peço assim na presença do senhor que um problema que eu tive que intervir foi entre o DR e a CP Trans né que não estava tendo conversa eu preciso muito de agentes de trânsito da CP Trans lá embaixo porque o que que acontece às vezes está tirando um funcionário da Ervil que pode estar mexendo numa barreira ou consertando aquele buraco que está impedindo o transporte público de passar para controlar porque o fluxo de caminhões que cortam para não pagar a pedágio lá está muito grande né e até mesmo se na ocasião a gente já tivesse um ponto de apoio na chuva do dia 15 eu teria um guarda civil lá e a igreja não teria sido saqueada como foi infelizmente foi o que aconteceu tá é agradeço a oportunidade tá mais uma vez estar aqui podendo falar em nome do povo porque muitas das vezes essas reuniões são feitas pelos políticos né pelos advogados e ninguém do povo tem o direito de falar e só a gente sabe que a gente passa na pele né de abraçar eu abracei um pai de família que tinha perdido a casa toda a mulher tá grávida quase pra ganhar e ele virou pra mim e falou Dani o que eu vou fazer o que eu vou fazer as vezes a gente tá no conforto da nossa casa não aconteceu nada mas até me desculpem mas eu vou falar Jesus Cristo veio há dois mil anos até só pra falar amai vosso próximo então assim vocês na posição que vocês estão vocês podem fazer tudo tudo que Jesus fez nem que seja um pouquinho pra amenizar a dor que a gente tá sentindo e cada vez que cai uma gota de chuva vocês não sabem o pavor que a gente sente tá muito obrigado obrigado parabenizar acho que em nome da comissão a tua lucidez Daniela como presidente da tua forma clara de colocar as coisas tua sensatez então em nome da comissão te parabenizo agradeço a tua presença e conte conosco vou até fazer o encaminhamento no final pra ver se a gente já pode me parece que o tombamento da serra é estadual é municipal ou marco? general ele é estadual me parece que há tombamento estadual também ele é estadual o problema todo não é só o tombamento da estrada o tombamento né ele é digamos assim ali é um ecossistema ali é uma app não chega nem a ser uma app então é uma questão muito mais complexa só pra colocar nessa questão que precisa ser discutida talvez uma comissão especial pra discutir a questão da serra velha da estrela a ideia é tentar fazer fazer essa discussão aqui no âmbito da comissão já está instituída pra se for o caso do encaminhamento até de estombamento que a gente possa ouvir as pessoas relevantes né os técnicos tá convidada desde já pra estar conosco nessa discussão claro só colocar mais uma colocação aqui é comparar o centro histórico avenida Ipiranga né avenida Coelha são áreas tombadas e são asfaltadas por que que a serra velha não pode porque só no sábado eu tive dois ônibus que tá fazendo serviço de baldeação a gente conseguiu isso é colocar dois ônibus entre o meio da serra e a horta e a população caminha um techo a pé pra pegar o outro ônibus acima por causa desse buraco que teve na estrada é ontem eu vi senhor subindo com bengala senhora de quase 90 anos subindo a pé devagar né então por que por que que o centro histórico pode ser asfaltado e a serra velha não e Daniel é um absurdo eu já tive acesso a estombamento ele é precário inclusive ele é precário entendeu eu posso afirmar isso pra vocês ele é precário ele foi feito dentro de um gabinete por meia doze de de pessoas que não ouviram a população como a maioria dos tombamentos desse país que são feitos de cima pra baixo sem ter uma discussão com a comunidade concordo plenamente contigo isso tem que ser revisto com urgência pra gente poder garantir qualidade de vida pra todos vocês não tenho dúvida nenhuma e com relação ao fundo de garantia queria aqui deixar também registrado né eu mandei um ofício pra Caixa Econômica Federal num primeiro momento a Caixa Econômica Federal teve dificuldade dizendo que não tinha amparo legal pra expandir por todo o município a liberação do fundo de garantia apesar de todo o município ter sido afetado direto ou indiretamente e depois do dia 20 eu novamente fiz um novo ofício né e tive e aí eu faço questão de registrar aqui né uma uma contribuição do deputado Hugo Leal faço questão de dizer isso aqui e nós conseguimos né acabar com essa questão de logradouro por logradouro muito bem colocou e aí o fundo de garantia tá liberado pra todo o primeiro segundo distrito e ao longo também da União Indústria tá senhor presidente por gentileza é só pra deixar consignado que a Casa Civil coloca à disposição pra verificar essa questão do tombamento tá obrigado 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 passar a palavra pois não e eu tô com uma listagem se o senhor puder ajudar até o Matheus Quintal eu tô com família precisando de cesta básica ainda maravilha vamos chegar junto aí passar a palavra rapidamente até pra liberar o prefeito pra algum representante da imprensa local queira fazer uso da palavra tá disponibilizado o senhor você é de de perfeito perfeito é boa tarde a todos eu me chamo Felipe Teixeira eu tô representando aqui o Portal Giro e o Giro Serra somos uma mídia local é que tem tido grandes índices ultimamente de audiência de responsabilidade pra informar as pessoas e eu fui convidado aqui pelo deputado Rodrigo Amorim e também pelos outros membros aqui é dessa comissão pra poder falar um pouco o que a gente viu e algumas reclamações ou até críticas das pessoas de Petrópolis que às vezes podem não ter sido citadas aqui ainda e algumas até foram citadas até o momento já eu rodei todos os bairros fazendo as reportagens mostrando como estão os bairros e algumas reclamações que eu tive foi sobre essa do Ministério Público a questão dos abrigos nas escolas que tinham que sair das escolas então o pessoal estava desesperado uma outra reclamação que a gente teve também era sobre essa questão do valor que seria devolvido pelo prefeito que o pessoal pediu muito obras em vários outros locais sem ser esses também que o nosso colega Pedro disse em vários outros bairros pedindo obras de contenção também tem a Rua Paulista na Saldanha Marim que eu fui ontem tem ali em Correios vários outros pontos que as pessoas também estão pedindo tá? eu tenho também uma outra situação é a questão da Ageri que até o momento poucos comerciantes de Petrópolis tiveram esse foram contemplados teve uma reunião lá na no Santa Cecília que é um teatro lá de Petrópolis aonde aconteceu teve deputado enfim todos falaram sobre essa questão da Ageri e que teria uma desburocratização para ser o mais rápido possível e muitos comerciantes preocupados que teve além da chuva do dia 15 de fevereiro teve uma outra também em 20 de março que também complicou todo mundo e não liberou ainda para muitos e todos eles pressionando e a maioria procura primeiro a mídia então a gente recebe a demanda e a gente pede a nota como é feito em todas as mídias só que algumas coisas são faladas só para a gente eu não sei se algumas pessoas ficam receosas de falar direto com o prefeito com o secretário de defesa civil enfim e as coisas vêm para a gente e a gente foi escolhido aqui para falar essas coisas para vocês da Ageri também e a questão do aluguel social que muitas imobiliárias não estão aceitando pelo que o próprio prefeito disse que essa questão da credibilidade muitas imobiliárias não estão aceitando então tem gente indo morar em Magé em Areal em Três Rios saindo da cidade imperial e saindo consequentemente vai deixar de gastar o dinheiro ali já é menos um problema já é mais um problema que todo mundo vai ter ali agora com pessoas saindo da cidade são muitas que estão fazendo isso as pessoas falam com a gente mandam mensagens vídeos enfim e uma outra coisa que reclamaram muito foi um pouco de abandono segundo eles do poder público para acolher isso aí muita gente falou com a gente essa questão dos rios que começaram ontem alguns a ser desassoreados desassoreados então o pessoal reclamando bastante dessa questão também alguns entulhos em alguns bairros a gente mostrou matérias lá também o pessoal pedindo muito ajuda nessa parte também aproveitar estar aqui com os secretários e poder dizer né e sobre essa pedra da 24 de maio que é o assunto mais falado lá em cima aonde eu vou até mesmo sem trabalhar é em dia de folga todo mundo me para e pergunta o que que vai ser da pedra da 24 de maio que todo mundo diz se aquilo soltar aquilo vai até a defesa civil direto não tem conversa é só você ver o tamanho da pedra e você ver que tem a rua Tereza tem embaixo aquela rua ali que atravessa da ligação é tudo destruído até lá é uma pedra gigantesca então isso preocupa bastante também todos os moradores da cidade imperial que mesmo não morando ali tem conhecidos é moram na cidade e podem ter um estar passando no momento em que acontecer porque aquilo ali não tem hora para acontecer né mesmo com os sensores se cair não vai ter como avisar ninguém já vai ter caído então essas são algumas das das nossas reivindicações que a gente está trazendo aqui hoje e eu queria saber se vai conseguir ser resolvido isso o mais rápido possível todo mundo pedindo de verdade a gente vê aí hoje em dia a rede social é uma arma muito forte todo mundo acompanha então com a gente então é demais são essas reclamações e a gente queria saber do poder público não só da prefeitura mas também do governo do estado o que que vai ser feito é sobre essa questão da agirio em si porque é muita reclamação quanto a isso são muitos comerciantes pequenos de bairro que praticamente não sabe mais o que vai fazer porque está tentando pedir pelo meio tenta pedir de outro modo e não tem esse retorno esse é um dos grandes problemas um dos principais que eu ouvi falar aqui hoje eu acho que o maior problema que foi apontado é a pedra da 24 de maio e eu acredito que o doutor Pedro pela Secretaria de Infraestrutura já falou que o estado se responsabilizou em fazer essa obra que está terminando agora o projeto e em breve vai estar iniciando essa obra não foi isso doutor Pedro? no valor de 91 milhões de reais não é isso? só importante falar da ficou famosa a pedra 24 de maio porque eu recebo inclusive de vários moradores da cidade no meu instagram aqui na minha postagem a pedra 24 de maio eu recebo várias fotos várias reivindicações dos moradores é importante dizer que a pedra 24 de maio é um problema de fato mas existem diversos outros piores ali entre Rua Nova a Rua Tereza que estão em condições pior nossos geólogos apontaram fizeram um levantamento de campo apontaram que existem fragilidade naquele maciço rochoso então assim a 24 de maio é um problema o problema está pronto assim que a Procuradoria Geral do Estado liberar a gente assina o contrato e a empresa já está pronta mobilizada eu já consultei a empresa que já interviu e ela já tem material inclusive a pronta entrega para poder conter essas rochas contrafortes telas pai são tecnologias aplicadas com atenção de rochas então ela já tem essa mobilização preparada assim que a Procuradoria viabilizar a nossa contratação a gente consegue de fato intervir na 24 de maio mas não só na 24 de maio que é um problema como outros blocos rochosos que também estão oferecendo risco para aquela região da Rua Tereza agora eu corroboro né e aí eu quero deixar registrado antes de sair aqui né primeiro lugar é isso queria fazer esse agradecimento a todos os deputados porque com esses 30 milhões que a gente conseguiu fazer a limpeza da periferia em parte porque o que tem ainda para ser limpo é muita coisa conseguimos desmontar fazer o desmonte de diversas pedras mas o que tem ainda para ser desmontado é muita coisa queria agradecer pelo prédio que a prefeitura está adquirindo para poder fazer alocação social 3 milhões e meio de reais queria agradecer demais a todos vocês pelas obras que nós estamos começando a fazer no Piabanha ali perto do Palácio Cristal né também na Ponte de Correias na Saldanha Marinho para poder melhorar a mobilidade né e queria muito aqui né dizer para vocês que vendo essa casa do jeito que cuida do povo petropolitano eu tenho certeza que vocês não vão desamparar a gente e é nesse sentido que eu queria deixar aqui registrado né que ainda tem muita coisa por fazer e o povo petropolitano também conta com vocês muito obrigado a todos vocês eu agora vou me encontrar com uma comissão de moradores que já estava marcado né e a gente vai correndo para lá e a Daniela depois deixa o telefone eu ligo para ti tá bom forte abraço para todos vocês e peço desculpas que eu tenho que me retirar obrigado obrigado presidente um abraço prefeito bom tempo passar a palavra para o senhor Pedro Aranha passar a palavra para o Marcelo que pediu primeiro para o Marcelo Xavier presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária da cidade de Petrópolis seja muito bem-vindo muito obrigado boa tarde todos e todas estamos aqui desde cedo né presidente eu primeiro peço desculpas por ter pedido a fala mas é porque eu fui o primeiro a chegar estou vindo de ônibus meu carro quebrou né por conta de estar entrando nos buracos para levar cesta básica e eu ia ficar muito incomodado se eu não falasse jamais eu tinha que falar eu também não vim para apontar dedos a ninguém mas eu acho que a minha fala corrobora muito enquanto os amigos da imprensa falaram e a nossa colega que é no sentido do desenvolvimento econômico sustentável é e desculpem tá uma boa tarde a todos aí saudando o presidente eu saldo toda a mesa e a vice-presidente Mônica Francisco que é nossa amiga é eu penso que para além de tudo nós ainda estamos chorando os nossos mortos isso não vai parar a gente vai continuar chorando por dentro mas eu tenho muito medo de que a gente continue chorando por dentro pelas pessoas que estão chegando na condição de vulnerabilidade e risco social essas pessoas que já estavam dentro da convite completamente devastadas e chegando a linha dos novos pobres que eu estou chamando de novos pobres agora com isso eles vão virar miseráveis então assim eu acho que é importante que a gente sente foi uma pena o meu amigo Dr. Rubens Bontempo que eu tenho o maior respeito e carinho por ele não tá aqui mas eu vou passar pro Gil o Gil tá aqui inclusive aquela caroninha tá de pé tamo junto é trinta e poucos reais a passagem né gente hoje não é qualquer um que pode tirar isso do bolso não mas eu queria dizer que a gente precisa agora gente sentar e começar a conversar com as bases da população que estão em situação de vulnerabilidade por conta de não conseguirem trabalhar porque essas pessoas vão passar fome essas pessoas já estão passando fome eu tô aqui de terno que eu falei assim ah eu vou na Alerj eu vou bonito né mas eu queria tá aqui de chinelo de dedo não queria tá assim a gente começa porque eu vejo muito a Alerj deu trinta milhões o empresário pegou cento e tantos milhões eu preciso hoje pra praça Visconde de Mauá que é um dos circuitos da economia solidária em Petrópolis eu preciso de 5.900 reais pra colocar 80 famílias pra trabalhar de novo e não temos porque eu não posso falar que aquelas pessoas que tem que ir pra feira e pagar 25 reais de aluguel de barraca transporte montagem desmontagem porque elas não tem 25 reais isso é um absurdo que a gente continue deixando que a AGRI faça os empréstimos que ela quer fazer tem que haver um modo paliativo tem que haver uma linha porque hoje quando se fala em empresas gerando emprego isso é ótimo mas a realidade nacional é que a maioria dos trabalhadores trabalhadoras são da economia solidária informais e autônomos essa é a grande realidade do nosso país hoje e essas pessoas tem que ser vistas elas tem que ser olhadas principalmente em Petrópolis eu mandei uma mensagem para o na verdade com todo respeito e carinho mas o secretário de desenvolvimento econômico de Petrópolis ele nunca falou comigo apesar de ser um cara muito benquisto por todo o mundo ele nunca falou comigo e aí eu conversei com uma pessoa em Petrópolis e falei assim bom eu vou mobilizar o movimento social e vou botar 50 pessoas na porta dele e aí ele mandou um recado que era para me fazer uma lista de reivindicações eu não quero lista de reivindicações eu quero que ele sente na mesa para conversar comigo junto com o secretário de trabalho do estado que está omisso que não está conversando com a gente que abandonou o conselho estadual de economia solidária do qual eu também faço parte eu trabalho em oito conselhos municipais de trabalho voluntário e um estadual então a gente tem que olhar por essas pessoas eu não estou falando só por mim gente eu tenho coletivo representativo que está atrás de mim então a gente tem que pensar tem que sentar com o secretário de trabalho secretário de desenvolvimento econômico desenvolvimento do estado com o secretário de desenvolvimento econômico de Petrópolis com enfim todas essas pessoas porque senão agora eu também sou conselheiro de assistência social ao invés da gente fazer atendimento das nossas instituições de dez pessoas vulneráveis nós vamos começar ela tem que atender vinte, vinte e cinco trinta pessoas e não é mais possível a minha instituição ela trabalha para empoderar homens e mulheres para que elas saiam do ciclo do benefício que é horrível ninguém quer viver nas tetas do governo ganhando uma miséria ninguém quer as pessoas não querem isso as pessoas querem trabalhar e é isso que a minha entidade faz e agora a minha entidade se resumiu entregar a cesta básica graças ao CDDH graças a COMAC graças a alguns gabinetes de alguns vereadores que não pediam autorização para falar o nome a casa da cidadania e outros né então esse é o meu desabafo esse é o meu lamento Petrópolis não pode se transformar numa cidade dormitório nem uma cidade fantasma essas pessoas vão ter que trabalhar essas pessoas precisam comer então está na hora de parar de falar que o empresário que gente outra coisa não sou contra o empresário não gente até porque a economia solidária ela não consegue produzir em Petrópolis hoje um tênis e as pessoas têm que usar tênis né mas eu estou dizendo com relação àquele empresário que está tendo acesso ao crédito e que mesmo assim ele está mandando embora ele está desempregando as pessoas alguns estão pegando empréstimos e tinha seguro então assim aonde a gente vai parar? né a nossa colega ali do meio da serra falou que ela encontrou né com a pessoa e essa pessoa falou assim o que que eu vou fazer? gente essa pessoa está muito muito próxima de dar um tiro na cabeça Petrópolis vai precisar de muito psicólogo psiquiatra porque as pessoas que não foram atingidas diretamente elas estão sofrendo eu estou me consultando com psiquiatra porque eu ainda tenho 150 reais para tirar do meu bolso quero dizer esse mês presidente no mês que vem eu não sei se eu vou ter 150 reais para ir na consulta do meu psiquiatra agora você imagina essas pessoas que não estão podendo vender não estão podendo expor os camelôs porque eu estou falando da economia solidária mas existe todo um trabalho de pessoas é por trás disso os autônomos os informais os empreendimentos de economia solidária que não tem obrigatoriedade de ser registrado com o CNPJ enquanto alguns tem porque querem então esse é meu desabafo peço perdão aí e obrigado a todos e todas parabéns parabéns pela participação pela palavra seja muito bem-vindo o deputado Marcos Vinícius o deputado Rodrigo eu queria assim eu fiz algumas anotações aqui desde o princípio mas já mudei todo meu pensamento sabe mano a gente vem aqui desde a fala da defensora tentando uma linha de diálogo o governo do estado governadora através do governador começou isso desde o primeiro momento também estava em Brasília voltei no primeiro voo acho que eu cruzei com um bom tempo no aeroporto e a fala do Marcelo me ressaltou duas coisas na verdade três Serginho você que também é petropolitano a primeira sobre a presença da secretária de assistência social do município convidada convidada não aceitou convite acho que precisamos votar e convocar certo mano que o que nós queremos o ponto crucial dessa reunião para mim hoje se eu tiver errado eu aceito ser corrigido como todo mundo é o diálogo nós convocamos a secretária de assistência social o secretário do estado está aqui eu acho que nós temos que convidar o patrick também através da fala do 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 Marcelo temos que convidar o patrick convocar o secretário convidar o secretário né desenvolvimento da cidade que lista de 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 reivindicação isso não existe na minha cabeça não existe um momento como esse nós falamos de resgatar as pessoas que que perderam a vida nós vamos chorar para sempre agora nós temos que cuidar de quem está aqui cuidar das pessoas que precisam do nosso amparo para além do financeiro Marcelo eu não estou falando primeiro cuidar da cabeça dos outros o o prefeito o vereador colocou muito bem então assim eu acho que tem gente que precisa entender em que pega nós estamos não dá para ficar ah vou fazer lista desculpa presidente se eu me excedir mas é porque é é o governo um governo que pauta o diálogo não pode permitir que seus secretários não dialoguem deputado achei perfeita a sua fala e vou dizer o seguinte cuidados que estão aqui agora e cuidados das tragédias anunciadas eu assim eu acho que isso vai fazer parte do relatório mas me deixou um pouco indignado vocês me perdoem a minha indignação e não passar por isso porque nós com certeza cuidaremos no nosso relatório na nossa na comissão aqui das tragédias que virão porque não serão 11 anos hoje leandro não serão 10 anos nós teremos essas chuvas infelizmente é no espaço menor de tempo mas além de cuidar disso eu acho que hoje o foco principal é cuidar de quem precisa alimentar a sua família e não tem a menor condição falar da AG Rio falar de todo mundo mas principalmente quem não quer dialogar com a comissão com as pessoas da cidade parabéns pela fala deputado relator Marcos Vinícius destaca a presença do meu amigo meu amigo tem mais um meu querido irmão deputado Sérgio Fernandes Petropolitano também a gente tem dialogado muito foi vítima da sua família seu imóvel foi vítima do dia da primeira chuva dia 15 e agradecer a tua presença é aproveitar o encaminhamento aqui do deputado Marcos Vinícius para deixar claro o seguinte nós deliberamos na primeira audiência de instalação por unanimidade o convite para algumas secretarias de estado e secretarias municipais além do do prefeito Rubens Bontempo destacar a presença pessoal do prefeito Rubens Bontempo que veio numa atitude de respeito ao parlamento fluminense ele que é egresso dessa casa dizer que as secretarias estaduais estão aqui representadas os secretários entraram em contato e designaram formalmente a comissão seus legítimos representantes subsecretários aqui presentes destacar a presença do presidente da câmara ex-prefeito Ingo mais uma vez agradecer sua disponibilidade de estar aqui conosco eu sei que nesse momento pode parecer enfadonho sair da cidade de Petrópolis para vir aqui deputado Marcos Vinicius com viagem marcada para Brasília cancelou a ida Brasília para estar presente hoje na comissão óbvio que não é agradável não é um programa primeiro o assunto a temática é um assunto que ninguém queria estar falando obviamente ninguém queria a tragédia então é desgastante emocionalmente para todos nós agora ficar horas a fio aqui senhora que saiu do atendimento que está fazendo pontualmente ali na localidade também não é agradável sair e ficar aqui horas e horas e horas discutindo um tema que é um tema doloroso eu considero um desrespeito sobretudo das secretarias municipais uma vez que o prefeito está presente e aí eles marcaram isso oficialmente deputado Marcos Vinicius olha o secretário a secretária de assistência social ela não confirmou ela ignorou o covid recebeu e ignorou não respondeu nem que não viria o senhor Maurício Veiga diretor do departamento de habitação disse que não poderia comparecer eu acho pouco provável que tenha uma outra atividade na cidade de Petrópolis mais importante que está na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tratando uma comissão justamente da temática dele então isso mostra desídia desrespeito e no caso assistência social então eu encaminho aqui o que o deputado Marcos Vinicius encaminhou em primeiro lugar para os membros da comissão deliberarem a transformação a convolação de convite em convocação dos secretários municipais ausentes e aí há um efeito nessa gradação de convite para convocação inclusive com a possibilidade de condução coercitiva Presidente a Daniela tem uma informação sobre isso é porque até a informação que eu tive é que mudou a secretária de assistência social e Petrópolis coronel Joaquim é mais 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 grave ainda é igual na instituição convite não é para pessoa física convite é para a instituição então quem está à frente da instituição tem que se manifestar pelo menos ou indicar então se mudou mudou bem se mudou mudou em boa hora é parabenizar o prefeito por ter mudado porque vou te falar uma coisa então fica aqui o primeiro encaminhamento e o segundo também para que na próxima audiência a gente tenha uma representação da AGRI e uma representação da Secretaria de Trabalho além do secretário que o deputado Marcos Vinicius encaminha aqui o secretário de desenvolvimento da cidade de Petrópolis então pedir para a secretaria de comissões convidar o secretário de desenvolvimento municipal convidar o secretário estadual de trabalho pessoalmente para que esteja aqui e também a AGRI e gostaria de colocar em deliberação o encaminhamento do relator da comissão para convolar os convites aos secretários municipais em convocação como vota o deputado Marcos Vinicius só para registrar favorável presidente a gente mas como a gente sempre tenta mais uma vez a tônica o diálogo para abenizar o prefeito bom tempo por ter trocado a secretária que além de não responder é muito mal educada muito né deixou todos nós todos só para registrar que a gente não dá para passar todo mundo chorando a senhora passa e não fala com ninguém na sala com ninguém nem o governador e o deputado é assistência social não falou com não falou com deputados federais senador governador deputado estadual secretários estaduais governador do estado demais autoridades municipais corpo de bombeiros ela passa na sala cruza o meio da conversa nem pede licença passou no meio da conversa e não deu bom dia então muito mal educada por si só já era o suficiente para não representar o povo de Petrópolis vota a deputada Mônica Francisco eu voto favorável mas só lembrando que logo no início eu ia falar deputado mas o prefeito Rubens Bontempo justificou a ausência dos secretários não justificou justificou a ausência do desculpa interromper deputada do vice-prefeito que é o secretário de obras Mustrande teve a justificativa do prefeito acho que vale a pena ver a nossa relatoria e a tecografia mas eu acho que ele justificou mas eu acho importante ele justificou nominalmente mas ainda assim não me contempla que o prefeito tenha justificado ah estão fazendo coisas mais importantes em Petrópolis ele foi pontual aqui em relação ao Paulo Mustrande que é o secretário municipal de obras tudo bem o prefeito está fora prefeito no município legítimo agora a gente está avançando aqui eu tenho a impressão que vai ser a temática dos trabalhos da comissão não há necessidade do prefeito na segunda terceira audiência eventualmente nós últimas tudo bem de novo mas já fez a representação muito bacana da parte do prefeito está aqui conosco respeitoso agora o secretário municipal que tem que justamente interagir que traz a defensoria pública é a falta de diálogo de interação e aí está o estado dizendo o que fez o que não fez e não tem o campo municipal dizendo que Petá não tem sentido então agradeço o encaminhamento meu voto também é favorável como voto a deputada Adriana Baltazar favorável presidente então por unanimidade foi transformada em convocação os secretários municipais ausentes com exceção do secretário municipal de obras mostrante que foi justificado pelo prefeito que também é o vice-prefeito da cidade e está representando o executivo não veio o vice-prefeito aqui mas então aprovado parabéns pelo encaminhamento deputado Marcos Vinicius para dar mais celeridade aqui eu vou fazer aqui a última isso que é o senhor Pedro Aranha que é o coordenador da coalizão pelo Clima Brasil e aí ah o INEA não o INEA não está presente não está aqui está presente mas como vossa excelência deputada Mônica tinha feito o encaminhamento para a gente tratar especificamente da temática de obras e das intervenções de meio ambiente como prefeito estava com pressa de repente se vossa excelência é uma deliberação nossa ouvir o INEA agora ou fazer uma específica eu acho que ele pode fazer uma fala objetiva até para respeitar a presença e a gente fazer uma mais de fôlego com mais elementos até para falar com a Secretaria de Infraestrutura o INEA e mais uma vez a Defesa Civil porque eu acho que é tem um alinhamento aí perfeito só uma observação presidente colaborando com o que a deputada falou eu acho que as próximas reuniões sessões podem ser mais temáticas para a gente poder aprofundar muito bom porque um dia meio ambiente enfim o outro eu acho que essa primeira foi importante ser mais extensa até para a gente ter uma visão mais panorâmica uma visão mais holística do que está acontecendo perfeito então perfeito encaminhamento passar a palavra então para o coalizão pelo clima e depois abrir a palavra para o INEA e na sequência para os deputados seja muito bem-vindo boa tarde a todos e todas eu queria aqui agradecer de estar aqui hoje né eu sou assessor da deputada Mônica Francisco também eu sou especialista em meio ambiente há mais de 40 anos e aí eu queria colocar umas coisas que eu acho que são estratégicas primeiro a gente tem que entender que esse desastre ele não é natural é um desastre socioambiental né isso tem que ficar claro e a gente precisa colocar isso nessa CPI a segunda coisa que a gente tem que entender e pensar e refletir e aí pegando a experiência da CPI das existentes no município do Rio de Janeiro é a gente colocar temas centrais a gente precisa discutir o que é um desastre aqui o que é um desastre natural a gente precisa discutir a importância da Mata Atlântica porque a gente não pode numa audiência pública achar que a Mata Atlântica atrapalha o desenvolvimento econômico né e a gente precisa pensar numa outra coisa a gente está num processo de degradação ambiental assustador esse final de semana fez mais de 40 graus da temperatura normal na Antártica e o quanto isso vai gerar de problema climático na nossa região e assim o IPCC que é o painel do clima das Nações Unidas ele já demonstra a temperatura do planeta é um grau vírgula 2 mais quente essa é a realidade então assim não dá mais para a gente pensar quando a gente discute desastres sócios ambientais esses tipos de desastres provocados por chuvas intensas e não discutir o clima não discutir emergências climáticas não é mais mudanças climáticas mudanças climáticas elas já são uma realidade o que a gente vive hoje é uma emergência climática e é importante que o Estado que tem um plano de adaptação climática desde 2018 ele comece a executar esse plano de ação qual é o plano de adaptação climática que a gente tem para os municípios qual é a proposta do Estado para isso qual é a construção que o Estado está propondo para a gente para essas adaptações climáticas o que a gente espera a gente vai esperar uma nova tragédia e aí Daniela vou te dizer vocês só se sustentaram porque lá é tombado porque lá a floresta está tombada porque se não tivesse aquela floresta em fevereiro vocês seriam todos desaparecidos entendeu aquela floresta que está ali ela garante a vida de vocês ela além de garantir a água garantir alimento garantir um monte de coisa ela garante a vida de vocês então o tombamento a área de preservação permanente a PP é um dos instrumentos mais importantes para a proteção da vida humana assim como se historicamente desde 1980 quando foi constituída a primeira unidade de conservação de uso sustentável que é a APA Petrópolis Petrópolis como um todo toda a cidade de Petrópolis é uma área de proteção ambiental a primeira do Brasil desde 1981 e nunca foi respeitado por nenhuma prefeitura o plano de manejo da APA se o plano de manejo da APA tivesse sido escutado respeitado executado metade dos acidentes que a gente vê acontecer em Petrópolis seriam evitados então assim a importância daquela floresta para aquela cidade é algo inacreditável e a gente não pode em pleno século 21 estar preocupado em destruir floresta ou acabar com um tombamento de floresta o que a gente tinha que estar fazendo é trazendo a área de proteção ambiental de Petrópolis a APA Petrópolis para dentro da gestão da prefeitura e que o Estado começasse a executar o seu plano de adaptação climática que está pronto está pronto desde 2018 não é uma brincadeira não é agora cadê o orçamento para executar essas obras não existe orçamento para executar se a gente for analisar qual é o orçamento do INEA se a gente for analisar qual é o orçamento do INEA para combater e mitigar as mudanças climáticas não existe não existe então não adianta a gente estar falando todas essas coisas se não tem orçamento e aí me preocupa por último porque eu tenho estudado muito o manual do Semadem que foi feito terminado em 2017 essa questão dos alertas eu acho que essa questão dos alertas é algo que a gente tem que discutir profundamente nessa CPI entendeu? é fundamental a gente trazer o Semadem aqui para estar discutindo o manual é estratégico para a gente compreender por que que não foi acionado no tempo correto exato né? por que que tudo que podia ter sido feito em termos de educação ambiental de 2017 até 2022 com a Prefeitura de Petrópolis não foi executado né? porque é fácil a gente colocar o erro agora mas o que foi feito desde 2017 quando esse plano foi elaborado quando ele foi executado quantos treinamentos foram feitos em 2017 em 2018 em 2019 em 2020 isso são todas essas questões que a gente precisa pensar e discutir agora a gente tem que sair daqui no final e aí eu tô falando enquanto coalizão pelo clima com a com compreensão do que que aconteceu em Petrópolis não foi um desastre natural não é algo natural é provocado pelas mudanças climáticas já é a realidade das emergências climáticas se a gente não traz essa discussão pra Assembleia Legislativa a gente tá jogando por nada porque é isso que vocês colocaram aqui desde o começo né? eu não quero daqui a 10 anos tá isso mas não vai ser daqui a 10 anos pode ser daqui a 3 meses a gente não sabe o que vai acontecer com esse volume de calor que aconteceu na Antártica esse final de semana o que isso pode ser gerado agora então é necessário a gente entender e compreender e trazer o INEA pra estar discutindo aqui esse plano de adaptação climática isso é estratégico e não apontar pra fulano pra beltrano pra ciclano o que a gente precisa é executar políticas públicas e ter orçamento público para as mudanças climáticas isso é emergencial é isso que eu queria concluir parabéns pela fala senhor Pedro quero passar a palavra para o INEA e abrir a palavra para os senhores deputados bom boa tarde a todos boa tarde presidente deputado Rodrigo Amorim queria cumprimentar as demais autoridades aqui deputado Marcos Vinicius deputado Adriana Baltazar e os demais bom é falando especificamente sobre essas questões de meio ambiente eu queria eu queria eu queria tentar explicar um pouco do que que vem acontecendo na região na região de Petrópolis é sensivelmente crítica em relação a por suas características naturais é o primeiro registro de ocorrência de inundações na região é datado de 1850 então pela própria natureza Petrópolis tende a sofrer com essas questões ambientais e e e de alagamentos e de enchentes então é sabendo disso a gente sabe que a antropos a antropos ação da da bacia hidrográfica que é o aumento da ocupação urbana é potencializa esses riscos que que assolam a região de Petrópolis então eu vou tentar ser um pouco breve para responder aí de uma maneira bem pragmática o que foi colocado sobre as ações do INEA nesse sentido em relação aos rios e ao meio ambiente na região é logo que aconteceu a tragédia no dia 15 de fevereiro nós chegamos lá na madrugada de 15 para 16 com diversos equipamentos para poder apoiar é a CEINFRA como o subsecretário Pedro bem colocou a gente disponibilizou diversos equipamentos de escavadeira retos de escavadeira até para ajudar o corpo de bombeiro nas buscas das vítimas para estar desobstruindo rodovias desobstruindo as estradas colocamos equipe de guarda-parque para poder fazer o corte de árvores que desceram junto com os maciços que e aí obstruindo rios e as ruas de Petrópolis e nesse sentido a gente apoiou com essas ações logo que a gente conseguiu dar pelo menos um tom de normalidade à cidade muitas muitas das vezes o centro já está um pouco desobstruído a gente replanejou as ações nós estamos hoje focados na atuação dos rios na desobstrução dos rios a diversos pontos de de assoreamento ilhas que a gente chama de sedimentos onde a gente está atuando nesse exato momento com essa com esse foco de de manter as condições de escoamento dos rios de Petrópolis que possui um complexo sistema hidrológico hídrico então esse é o papel do INEA a gente a gente tem um estudo através de um convênio com o governo federal datado de anterior à tragédia justamente com esse intuito de estudar toda a bacia ver quais ações são necessárias para poder minimizar os efeitos dessas enchentes que incluem ações no túnel extravasor no rio Piabanha no rio Quitandinha no rio Itamaraty no rio Palatino sem transferir o problema para regiões adjacentes que são regiões mais baixas como Correias Nogueira e etc. então esse estudo de macrodrenagem o intuito é solucionar o problema natural que existe e aí somado a essa questão de efeitos climáticos ações ações antrópicas que potencializam esses problemas a gente tenta solucionar e minimizar esses efeitos dessas enchentes então em 2021 o INEA vem sempre já vinha atuando no município de Petrópolis com essa limpeza desses canais nós retiramos até novembro cerca de 14 mil metros cúbicos de materiais dentro dos rios do município é uma ação contínua desde 2011 onde o INEA vem trabalhando com esse sentido com obras nós temos obras em andamento no Vale do Cuiabá que é uma região de Itaipava que foi assolada em 2011 foi fortemente atingida nessa região porém nessa tragédia nessa chuva concentrada que aconteceu no centro histórico não sofreu não veio ocasionar essa tantos danos na região de Itaipava e eu queria só dizer isso para tentar responder aí a resposta o questionamento da deputada Mônica Francisco que o INEA vem atuando nesse sentido e a gente por determinação do governador Cláudio Castro e do nosso secretário Thiago Pampolha a gente não pretende parar com essas intervenções nesse momento a gente sabe que ainda há muito a se fazer conforme o prefeito nos bem colocou então acho que é isso é só explicar o que a gente vem fazendo o que já tem feito e o que a gente está se programando para fazer aí durante a continuidade das intervenções promovidas aqui pelo INEA Agradeço pois não uma pergunta só é o senhor falou vários bairros que tem estudo tem estudo para a Serra Velha da Estela? Então a Serra Velha a questão da Serra Velha é um problema de encosta esse estudo que eu mencionei que nós estamos elaborando é referente a macrodrenagem então assim está mais atrelado a questão de enchentes e comportamento dos rios então a Serra Velha a gente a gente pode fazer uma vistoria para poder ver a situação para ver o que tem de mata de mata atlântica na região eu me permito fazer uma intervenção aqui aproveitando a fala da Presidente Daniela pedir como a gente vai fazer uma audiência exclusiva sobre a questão ambiental as intervenções de infraestrutura e de meio ambiente pedir que o INEA providencie a vistoria para que a gente possa ter elementos por parte do INEA para as deliberações aqui os encaminhamentos por ocasião dessa audiência então se puder já antecipar essa vistoria a gente já vem contra o cenário para a audiência obrigado só aproveito para fazer um ressalto que essa última chuva do dia 20 a gente foi a gente teve as inundações não foi nem tanto as barreiras então assim aquela água que desceu do alto da Serra invadiu várias casas por isso que a gente precisa de vocês lá até mesmo para tentar fazer um trabalho junto com o DR que está mexendo na estrada eu estou com vários canais que passam águas fluviais fechados perfeito aí a gente pode historiar e tentar identificar perfeito agradeço meus cumprimentos ao INEA eu só queria antes de passar a palavra aqui para os deputados fazer uma intervenção para ficar claro que eu recebi esse questionamento aí eu me dirijo agora o representante da prefeitura coronel é houve uma mudança na secretaria de assistência social no meio da crise que o deputado Marcos Wittes faz referência a secretária mas houve uma mudança me parece sim sim a secretária Carol passou a secretaria para o Fernando então depois de tantos dias já em operação eu não posso não lembro bem a data mas o secretário teve alguma coisa pontual que fizesse essa mudança no meio da crise eu não sei informar sim para nós também foi uma surpresa nós recebemos essa informação do prefeito que haveria troca e também eu estava trabalhando as operações a decisão obviamente de mudar a secretaria é do prefeito não nos cabe mas nos causa estranheza e até certa perplexidade deputado Marcos Wittes uma mudança de secretário no auge da crise no auge da crise troca o secretário então é importante a gente ter o entendimento da prefeitura do que se passou e o que me causa mais estranheza também não não sabia estou tomando conhecimento agora é que foi criada uma outra estrutura uma outra uma outra municipal de uma coordenadoria também de de direitos humanos essa coordenadoria já existia subordinado a a a a a secretaria de governo existia a coordenadoria de direitos humanos se eu não estou enganado me perdoe mas é importante a gente explicar até saber quem a gente vai se dirigir é o Fernando existe em Petrópolis uma secretaria de assistência de direitos humanos secretaria de assistência social e uma coordenadoria sobre o mesmo tema abaixo da secretaria de governo é uma secretaria uma coordenadoria que cuida especificamente das condições de direitos humanos e e ações especiais e a secretaria de assistência social cuidaria de que justamente está tratando a questão tecnicamente nesse momento ela está pontualmente direcionada as ações da assistência social me parecem de duas não são coisas distintas eu sei eu já fui secretário municipal de assistência social e fui secretário de direitos humanos sei que são coisas abordagens distintas e parece que uma é secretaria e outra é uma coordenadoria submetida estão estruturas distintas mas assim a temática principal aqui a questão do aluguel é na secretaria de assistência social não é na coordenadoria ah é? não está assistência social está assistência social que eu saiba então a ex-secretária que agora é coordenadora isso exatamente ela não tem nenhuma ingerência sobre nenhum assunto que envolve a que envolveu a tragédia não mas não tem nenhuma temática de direitos humanos decorrentes dos problemas que envolveram a tragédia os assuntos que são oriundos dessa temática vão para vão para a coordenadoria mas nesse momento quem está respondendo pela crise efetivamente é o secretário Fernando Fernando qual é o nome dele? Fernando Araújo mas é importante salvo o melhor juízo se a secretária que faltou a audiência agora é coordenadora é importante que esteja aqui mas já não era mais secretária o Fernando Araújo então ele que faltou tecnicamente a gente convocou semana passada foi ela que faltou foi ele que faltou mas é importante que a secretária a então secretária que justamente nos momentos que os apontados aqui pela defensoria que é justamente no momento de cadastramento e tal estava sob a égide dela porque a troca foi agora então é importante que ela que responde sobre os direitos humanos por favor nos traga a luz o presidente e prefeito nos traga a luz vou tentar ajudar aqui a Carolina foi exonerada não tem a data aqui ela assumiu o cargo já tem mais de um mês essa coordenadoria não existe ainda ela não foi para a Câmara vai ser aprovada ainda então essa coordenadoria então é mais grave do que eu imagino ela não foi criada ainda pelo município a Carolina foi nomeada no dia estou sem o DO aqui é retroativo do dia 20 do dia o DO dia 21 de março é retroativo a nomeação dela dia 24 do 2 cargo de eleição assessoramento superior me perdoe me perdoe me perdoe presidente um mês de retroatividade é 21 de março retroativo 24 do 2 cargo de direção assessoramento superior de assessoria especial de governo então assim não é como coordenadora só para a nomeação dela quanto é direto o presidente mas deixa eu só eu sei que é uma questão mas assim para nós é importante ouvi-la sobre as orientações feitas na gestão dela é só só para a gente organizar por causa da hora já estou ficando agoniada também é porque eu quero falar também é por isso que eu estou tentando ajudar aqui a organizar a gente vai ouvir os secretários que não vieram já está orientada a convocação importante ouvi-la das orientações feitas no período em que estava sob a gerência dela que é o principal que a gente precisa ouvir ponto a orientação específica do executivo municipal cabe a ele se ela não está sendo paga com dinheiro que essa comissão é para isso para fazer o acompanhamento inclusive da gestão feita com a verba direcionada pela assembleia legislativa se é uma ação estrito senso do executivo municipal é a gente precisa ter um pouco de cuidado só só para para a gente não não sair do tema aqui da comissão é só para a gente não sair do tema assim em juízo para deixar claro para deixar mas isso é relevante não não estou dizendo que é irrelevante não só para a gente não sair a primeira abordagem no que se refere a assistência social que é o CERN foi feito no campo do Estado pelo próprio governador que foi presente e pelo secretário Matheus Quintal no campo municipal ela foi a primeira a intervir então todo o momento crucial ali foi com ela questão do abrigamento cadastramento ela passou por nós todos nós tivemos foi com ela aí me causa perplexidade que ela está nomeada numa estrutura que não existe então o presidente da Câmara afirmando que não existe então uma nomeação que a gente não sabe aqui mas ainda que nós tenhamos um papel fiscalizador que incide sobre a municipalidade porque o nosso papel aqui não é só fiscalizar o destino do recurso que a Alerja aprovou mas também tem repassos estaduais principalmente na saúde e na assistência que também nos cabe até lembrando que o TCE é órgão do legislativo estadual então até aí está a nossa legitimidade para atuar agora claro que ela vai desvendar esse mistério aqui em que foi nomeada porque e tudo mais lembrando que ao prefeito cabe as decisões políticas da gestão dele mas é necessário ouvi-la também primeiro porque a primeira abordagem do principal problema que foi trazido pela defensoria foi sobre o manto do trabalho dela foi naquele primeiro momento cadastramento abrigamento tudo mais e possamos ouvir os dois porque tem duas estruturas uma que não foi criada uma que era mas que deixou de ser que fala sobre assistência sobre direitos humanos então é para incluir aí eu não sei nem a quem me dirigir porque não existe a tal coordenadoria aí eu dirigi ao prefeito para ouvi-la na pessoa física enfim a gente tentar formular aí uma forma de fazer o convite chegar a que ela esteja aqui conosco então só para fazer essa ressalva para que a gente possa incluir no que foi deliberado também essa estrutura porque aí não fica ao certo porque é uma data retroativa de mais de um mês ou seja atos praticados e aí óbvio que também não estou fazendo juízo de valor não é esse momento agora até pela avançada hora mas beira até uma certa ilegalidade porque ela praticou atos e depois foi exonerada e nomeada numa estrutura que não existe com data retroativa é meio esquisito mas certamente vai ser desvendado aqui mas é só para deixar claro para que não tenha surpresas lá na frente dizendo que a gente não falou a respeito então vou passar a palavra para o meu amigo Vando Família Sérgio Fernandes Adriana Mônica Marcos Vinícius e a gente encerra Presidente boa tarde a todos e a todas quero agradecer em primeiro lugar pelo convite de vossa excelência para que a gente pudesse estar participando dessa comissão juntamente com demais companheiros quero parabenizar a seriedade dessa comissão por não politizar um ato tão sério e tão importante para aquela população de Petrópolis né e a gente consegue identificar isso muito claro quando a gente vê todos os poderes reunidos a defensoria pública na pessoa que foi representada aqui né então a gente eu sinto falta do MP eu acho que o MP seria bom se tivesse presente também é um órgão importantíssimo para que a gente possa fazer a coisa correta então eu parabenizo aqui e não esperava diferente dessa casa de leis né quero aqui também parabenizar ao nosso governador Cláudio Castro que tem acompanhado de perto tudo que vem acontecendo ao governo municipal da cidade de Petrópolis na pessoa do prefeito dos secretários e também do nosso grande amigo presidente da câmara que eu tenho um carinho muito grande né a todos os secretários envolvidos do estado de janeiro nessa missão árdua difícil de reconstruir tudo que foi tirado da cidade de Petrópolis né então essa preocupação eu fico muito feliz em poder estar compartilhando com vocês né sobre reconstruir a cidade eu acho que esse é o primeiro ponto reconstruir a cidade reconstruir as pessoas que perderam seus familiares que perderam seus bens esse é o ponto hoje Rodrigo presidente crucial porque é o que hoje Petrópolis mais precisa da união do poder federal do poder estadual do poder municipal e também do parlamento juntamente com a câmara de vereadores da cidade a gente só vai achar um caminho correto quando todos esses poderes conseguirem pensar na mesma linha no mesmo pensamento que é ajudar a população de Petrópolis né mas aqui eu quero parabenizar pra finalizar né quero parabenizar aqui as falas do senhor Pedro coordenador da Clima Brasil é do Clima Brasil né parabéns meu amigo tá é nós sabemos que hoje temos que tomar conta de quem tá lá mais necessitado quem tá desabrigado que tá sem seus lares precisamos ver a situação é em relação ao ao aluguel social as pessoas não tem pra onde ir pra onde ir hoje estão em abrigo os outros estão em casa de família mas vou dizer aqui né eu que sou morador de raio da serra fragoso ali né ouvi atentamente as falas é da danielle né não adianta o crescimento acelerado desgovernado tá o que vai acontecer se a gente não tomar conta danielle da serra velha ali do meio da serra e de outros bairros das cidades dos municípios que tem florestas é a gente daqui a pouco tá fazendo reuniões de novo pra tratar de morte de pessoas e de pessoas desabrigadas precisamos que o INEA entre com força né que essa comissão cobre um pouco mais é do INEA o que que tem feito pra que acabe com o desmatamento das nossas florestas porque não adianta volta a falar a gente vai enxugar gelo crescimento tem que acontecer de forma coerente respeitando todas as esferas da lei né eu fui um pioneiro daquilo ali que eu sempre briguei pra que aquela estrada velha pudesse ser refeita mas o que eu tenho visto lá que passo todos os dias ali e tenho visto em outros municípios Teresópolis Anglas do Rei né próprio Petrópolis que estão desmatando tudo fazendo casas de forma inadequadas as pessoas precisam ter casa pra morar sim claro que precisa é dever do Estado do Poder Federal do Poder Municipal dar esse acolhimento sim mas não burlando as nossas leis ambientais porque o reflexo disso vai ser o que a gente viu nas televisões que a gente viu em todos os repórteres todas as emissoras pessoas chorando e choram até hoje pela perda do antes querido e dos seus bens né que já tem tão pouco e as pessoas estão chorando pelos seus bens não adianta somente fazer esse ato a gente precisa prevenir esse crescimento desgovernado e acelerado então obrigado presidente obrigado a todos envolvidos me coloco à disposição de vossa excelência me coloco à disposição de qualquer parlamentar e parabéns a casa de leis como sempre dando dando um show pra fazer o que a gente tem que ser que tem que ser feito representar a população de forma correta séria e buscar informações com os órgãos competentes do Executivo obrigado 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 pela presença passar a palavra ao deputado Sérgio Fernandes boa tarde a todos boa tarde presidente deputado Rodrigo Amorim deputado Marcos Vinícius deputada Mônica Francisco deputado Adriana Baltazar nosso amigo deputado Vando Família inicialmente aqui misturar um pouco a minha fala enquanto morador da cidade que de fato foi atingido por essa chuva enquanto parlamentar aqui dessa casa que acompanha todas as ações e tudo foi muito bem colocado aqui não vou ser redundante em ficar fazendo a repetição de colocações muito bem feitas mas queria deixar aqui deputado Rodrigo Amorim é uma provocação pra que no decorrer dos trabalhos dessa comissão e eu tenho certeza que vossa excelência vai conduzir isso com maestria buscando diálogo que eu acho que é fundamental residindo ou não na cidade de Petrópolis todos foram de alguma forma impactados ainda que sentimentalmente daquilo que aconteceu naquela cidade na nossa cidade de Petrópolis e esse impacto nos chama a responsabilidade de uma discussão maior pra isso tudo não estamos tratando aqui de uma política municipal de uma política tão somente do âmbito da cidade de Petrópolis a gente está tratando aqui de uma política do estado do Rio de Janeiro de prevenção de desastres de prevenção de tragédias e que impacta diretamente na vida das pessoas nesse momento aqui depois de tudo que aconteceu e deixo aqui registrado a minha admiração por esses homens que você comandou tenente coronel Camps na defesa civil coronel Leandro também dando uma força acompanhando de perto todo o sofrimento da nossa população mas a gente no calor da emoção a gente está com o discurso de nesse momento reconstruir a cidade de Petrópolis de nesse momento limpar a cidade de Petrópolis mas a cidade de Petrópolis ela vai continuar seguindo a sua trajetória e a provocação é justamente essa porque uma tragédia como a que ocorreu e outras tantas que já ocorreram no passado demonstra a necessidade da unidade de todos esses órgãos o que foi falado aqui passa pela questão do meio ambiente passa pela defesa civil passa pela geração do desenvolvimento econômico passa pela geração de trabalho e renda para a cidade a gente está falando aqui de todas as secretarias de estado de todas as secretarias sociais de todas as secretarias do estado de todas as secretarias municipais secretaria de assistência social e se a gente for narrar aqui todas as secretarias existentes a gente vai perceber que no momento de fragilidade de uma cidade nós vamos precisar de todas as secretarias e o governador Cláudio Castro imediatamente colocou à disposição da cidade todas as suas secretarias e a cidade precisa entender que a tragédia é tamanha que precisamos sim e muito do diálogo da Câmara Municipal na pessoa do presidente Xinguames prefeito interino no ano passado e esse diálogo precisa se sobrepor a qualquer questão política ou pessoal porque no final das contas quando ameaça como ameaça novamente ter novas chuvas a gente percebe a nossa fragilidade a gente percebe o quanto estamos vulneráveis e a gente reflete principalmente enquanto agente público o que a gente fez para evitar o que aconteceu e a provocação que eu deixo aqui é o que nós vamos fazer para que isso não se repita ou para que esses impactos sejam cada vez mais minimizados e o poder público em todas as suas esferas possam agir com união e de maneira coordenada pautada no diálogo para ajudar as pessoas que sofrem e mais uma vez a gente tem a pessoa que sofre na ponta mas um impacto como esse na cidade de Petrópolis as pessoas do estado do Rio de Janeiro inteiro do país inteiro de alguma forma sofreram porque a gente de fato vê o quanto a gente é vulnerável e eu acho que essa comissão tem um papel fundamental de traçar não apenas esse momento de reconstrução mas que a gente possa ter um horizonte um cronograma de ações e de debate permanente até aqui nessa casa deputado Rodrigo Amorim de ter uma comissão permanente para que a gente possa debater porque hoje a gente está debatendo Petrópolis é extremamente importante mas em outros momentos já debatemos Teresópolis já debatemos Nova Friburgo e por aí vai Angra do Rio de Janeiro e por aí vai então acho que é um tema que é de tamanha importância e de tamanha necessidade de união dos mais diversos órgãos que fica a provocação para que ao final desses trabalhos a gente possa ter até uma comissão permanente para debater esse tema que é transversal a todas as políticas públicas e todas as secretarias existentes e se não tiver unidade do diálogo a gente não consegue avançar porque é o que eu digo não basta só reconstruir a cidade mas essa cidade e as cidades do entorno da região serrana precisa estar no trilho precisa estar organizada e na segurança de que o poder público está agindo com seriedade para que caso não possa impedir novas tragédias para que esses impactos sejam minimizados ao extremo porque a população sofre muito muito obrigado Parabéns pela fala meu amigo meu irmão deputado Sérgio Fernandes passar para a deputada Adriana Baltazar presidente vou tentar ser bem breve pelo andar da carruagem aqui do nosso adiantado da hora é o meu antecessor aqui o deputado Sérgio Fernandes falou muito bem pontuou assim as coisas principais principalmente a questão da união união de todos os órgãos diálogo entre eles para ter uma efetividade no resultado das ações é me chamou atenção a questão da tecnologia que uma hora o prefeito falou de radar se nós tivéssemos o radar se nós tivéssemos eu acho que é óbvio que isso não vai ser respondido hoje mas fica aqui o meu questionamento essa parte da tecnologia dos sensores que tem algumas pedras em alguns lugares se há suficiente se esses radares é um radar que por exemplo é colocado em Petrópolis e que área ele abrange se tem porque se é uma região que desde 1850 como colocou o colega do INEA já há relatos de tragédias seria uma coisa fundamental com o dinheiro que a gente está levando para lá agora então parabenizar presidente pela escolha do nosso relator já vi que é mais um muito veemente e experiente nas questões de Petrópolis que está como nosso pensamento quando instauramos aqui a comissão no sentido de não deixar ser mais uma tragédia a síndrome do céu azul que daqui a pouco isso tudo melhore a gente vai esquecendo porque a gestão do nosso governador excelente começou há pouco tempo então a gente não pode aqui acusar as pessoas que estão hoje no INEA de tudo que já vem mas fato é que várias tragédias são anunciadas e quando eu falei aqui deputado de tragédias estão sendo anunciadas agora não é que estão sendo anunciadas para o futuro estão sendo anunciadas já foram anunciadas imediatamente então acho que a Daniela conhece a Raquel do bairro de Caxambu que está lá relatando ela não é oficialmente mas ela tomou a voz ali dos moradores a pedra que o prefeito falou que teve que ser implodida na verdade os destroços dessa pedra hoje estão protegendo as possíveis mas existe uma lá prestes a cair prestes a cair então não é que está sendo eu tenho vídeos aqui vou botar depois no grupo o presidente então eu aguardo essas outras essas outras reuniões nossas temáticas para a gente aprofundar nesses temas né e me causou muita curiosidade e eu vi a todo momento o coronel balançando com a cabeça quando foi falado do plano de adaptação climática que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer acontecer se há um plano desde 2017 18 ele ele falou ali as vezes 2017 mas enfim ele precisa acontecer como parte de todo esse planejamento que a gente vai fazer aqui para aqui como falamos da primeira vez essa comissão aqui deixa um legado um compromisso um manifesto para as próximas administrações Obrigada presidente Perfeito Parabéns deputada Adriana Baltazar pela presença pela participação passar para nobre deputada Mônica Francisco vice-presidente da comissão Obrigada presidente para ser bem breve eu quero reforçar os encaminhamentos em relação a é ao convite às secretarias eu acho que a fala do Sérgio ficou muito ficou muito explícita na fala dele isso e na fala do Pedro acho que nessa convocação né talvez temática mas acho que a próxima vai precisar ser de fôlego também porque a gente precisa ouvir a secretaria de trabalho a gente precisa ouvir a secretaria de fazenda a gente precisa ouvir a secretaria a gente precisa ouvir o INEA né a secretaria de infraestrutura e a defesa civil enfim é acredito que um plano que já existe aí ou Adriana eu faço coro com você a gente é incisivo mas a gente entende né que não é culpa do governador Cláudio Castro não é culpa do Rubens Bontempo mas são os gestores dos executivos que estão hoje na cadeira então eles precisam responder não acredito que o Rubens tenha eu não eu ia fazer essa pergunta mas ele saiu né qual é o secretariado que ele tem efetivamente porque a gente reconhece que ele tomou posse há pouco tempo não sei qual foi o tempo hábil de montar secretaria ia perguntar para ele efetivamente quais são os secretários não sei se os deputados aqui sabem rapidinho eu falei na questão de tempo não é responsabilidade responsabilidade sempre é que alguém responde o tempo para tempo hábil mas esse plano de adaptação já existe desde 2018 2017 2018 ou 2017 Pedro 18 ouvir bem Pedro é meu consultor né professor é é porque enfim então já existe um plano de adaptação no estado do Rio de Janeiro que precisa de orçamento então a gente precisa saber qual é a discussão que está sendo feita no âmbito da CEPLAG da CFAES sobre o orçamento e a discussão com o governador e acho que a gente precisa ouvir o governador do estado também eu acho importante já que ouvimos o prefeito então a gente tem duas questões que é a efetivação do plano de adaptação climática né não sei se o governo está se debruçando sobre isso em discussão com o INEE e a questão dos alertas que passa pelo equipamento que você bem lembrou e a própria Secretaria de Infraestrutura Defesa Civil pode responder para a gente sobre isso porque me parece que não tem orçamento e a gente vem esmiuçando do orçamento do estado e não tem orçamento então a gente quer saber se dada a tragédia de Petrópolis que pode acometer outras cidades da região e principalmente a capital aqui que também tem problemas parecidos se há já alguma orientação nesse sentido para rever a questão da dotação orçamentária e a instauração do comitê integrado eu acho que três falas aqui foram muito importantes todas foram mas acho que nesse sentido a doutora Luciana traz para nós a importância da efetivação desse diálogo desse comitê integrado é urgente acho que há muita informação circulando eu acho que nesse momento tanto relatório mas já de antemão a comissão numa preliminar indicar a importância da urgência da instalação desse comitê conjunto desse diálogo efetivo e eu acho importantíssimo que esse comitê nos dê efetivamente com regularidade repasse das suas ações a casa como um todo e a essa comissão especificamente então fica aqui eu já fui fazendo os apontamentos ao longo do ah e a Ager Rio obviamente e a Secretaria de Desenvolvimento precisa estar com a gente também acho que é isso ah e reforçar presidente a proposta feita por nós na semana passada Simone Oliveira que é do departamento de desastres da Fiocruz poderia nos responder muita coisa hoje e adiantar o nosso trabalho e o Ângelo José da Semadem que é idealizador do manual técnico é a pessoa que responderia a todas as perguntas que nós fizemos aqui durante quase uma hora vossa excelência mesmo e tantos outros aqui se tivéssemos a Simone e o Ângelo a gente já sairia daqui com acúmulo de respostas e com material substancial tanto para o relatório quanto para as ações de convocação convite mais efetivos da comissão obrigado perfeito passar a palavra relator da comissão deputado Marcos Vinícius presidente senhoras e seus deputados todos todos presentes as pessoas que nos assistem eu quero agradecer pela oportunidade de estar sendo relator dessa comissão já participei em 2011 da comissão da catástrofe naquela época algumas coisas elas são elas retornam a pauta toda vez que acontece um desastre mas eu antes de de passar por isso eu tenho duas perguntas que eu penso que o povo de Petrópolis está assim um pouco ansioso sabe Mônica prefeito fez um decreto dizendo que pagaria aluguel social para as pessoas que moram em casas alugadas e é uma realidade do povo brasileiro falta de moradia e a região serrana não está longe né acho que é um foco do nosso estado nesse momento então eu penso que nós temos que além dessa comissão permanente a gente trata desse assunto com urgência secretário Matheus é um assunto que dói no coração das pessoas da nossa cidade correto? então isso é uma uma coisa é um é um assunto que urge assim como comissão permanente nós já saímos daqui hoje com algumas indicações para o relatório que é que é que é que a questão da comissão permanente né e do comitê conjunto eu Rodrigo volto a a dizer que toda vez que tem uma catástrofe se você for olhar a fala do Pedro que foi um guerreiro não estou discutindo aqui nesse momento e o Serginho foi foi muito feliz Pedro o pessoal do INEA o primeiro a falar da pedra da 24 de maio para mim foi o secretário Pampolha no primeiro dia quando nós estávamos no bombeiro na primeira coletiva ele chegou com uma foto e me mostrou e aí eu não estou fazendo propaganda do governo não estou dando honra quem tem honra o secretário já tinha naquele momento esse diagnóstico né e aí eu vejo os dois representantes falando palatinato do túnel essa foi do dia 20 essa não tem nem 10 dias nós já temos o projeto é só para deixar bem claro Adriana e bem vivo aqui para nós que isso vem desde 2011 e aí eu mais uma vez não procuro culpas de 8 a 12 Paulo Mostrande vice-prefeito da cidade de 12 a 16 Rubens de França bom tempo atual prefeito da cidade de 16 a 20 senhor Bernardo Chinrossi foi prefeito da cidade não adianta a gente dizer que não tem nós não sabemos das coisas nós temos sim é que traçar o que fazer para mitigar os danos à população respeitar é o que foi decidido lá atrás em 11 em 11 e aí eu vejo que nós ficamos patinando no mesmo lugar essa comissão tem um papel muito importante presidente que é passar da fala para a ação no papel ficou muito bonito agora como é que nós vamos fazer de verdade para que a população não sofra na ponta depois nós não pelo menos vamos diminuir o nosso estado é assim em 11 foi em Petrópolis 12 foi em Angra dos Reis teve agora no norte e noroeste tem na capital se chover a quantidade de água que caiu em Petrópolis na capital em São Conrado vai dar problema vai dar problema na zona norte vai dar problema vai dar problema em qualquer lugar gente não adianta e é por isso que eu não estou procurando culpa eu estou procurando é só os atores tem que ser bem colocados eu falei eu sei assim os atores eles tem que ser bem colocados todos nós estávamos aqui e todos nós precisamos em conjunto sair do discurso para a ação então obrigado a todos presidente serginho obrigado aos deputados e acho que nós temos um papel e em curto espaço e tempo para mostrar a que essa comissão para o que essa comissão veio obrigado presidente obrigado relator meu amigo deputado Marcos Vinícius saltar destacar a presença aqui deputado Jaume Júnior é o secretário Matheus Quintal fez um com a fala dele permite presidente lógico para a gente poder encaminhar aqui sobre a questão do aluguel para quem mora de aluguel né a política do aluguel social no estado sempre funcionou para quem é residente e quem é proprietário é da casa então nós temos esse impasse isso me deixa muito apreensivo como a população de Petrópolis vai ser assistida quanto a isso porque a lei do aluguel social ela é muito clara do estado de que nós só podemos pagar aluguel social para quem na verdade tenha propriedade então isso me preocupa muito porque se abrimos um precedente para Petrópolis teremos que abrir também para outros municípios e o estado ainda vigora sobre a lei de responsabilidade fiscal se não abrimos teremos ainda sobreposição de um decreto municipal sobre uma lei estadual aonde perfeito o decreto municipal 033 se eu não me engano diz que vai pagar aluguel social para quem mora de aluguel e de que depois irá cobrar do estado o ressarcimento desse valor caso precise for então assim esse tipo de atitude gera uma dúvida na população e que a deputada Mônica muito bem colocou não aguenta mais perfeito as pessoas já foram várias vezes abordadas e não aguentam mais o município nos passou cinco lotes de inscrição dos desabrigados de oitocentos e oitenta e sete sete pessoas duzentos e quarenta e seis pessoas é isso mesmo duzentos e quarenta e seis pessoas não tem cadastro completo o que que é isso tá faltando o CPF tá faltando a data de nascimento eu não consigo inserir nem no sistema do PRODERG pra eu fazer o cruzamento de dados com Cade Único essas famílias vão ficar desassistidas caso a gente não consiga até num prazo pra rodar a folha do PRODERG que também precisa de um tempo vão ficar desassistidas porque a gente faltou um CPF porque faltou e não foi um cadastramento do Estado então assim me preocupa muito eu queria externar isso aqui eu quero externar também a gratidão não posso deixar de fazer isso a CEGOV ao secretário Rodrigo Bacelar que disponibilizou cerca de 120 pessoas homens e mulheres que muitas das vezes dobraram o turno do segurança presente da lei seca do RJ pra todos pra que a gente pudesse alcançar o número de 2.971 pessoas cadastradas pelo Estado então assim fica a minha gratidão a todos os secretários como o Petropolitano mas como o secretário de Estado a CEINFRA ao Meio Ambiente a Cidades enfim ao INEA e principalmente a essa casa porque sem o diálogo e sem a interlocução que essa casa teve com o município o cenário seria muito pior do que é hoje os 30 milhões nós vimos onde foi aplicado teve uma breve prestação de contas aqui mas ainda me causa muita preocupação a questão da dúvida quanto aos beneficiários pagar o aluguel a quem mora de aluguel pagar aluguel ao proprietário direto ao inquilino isso gera uma dúvida muito grande porque na lei do aluguel social nós não podemos pagar aluguel quem mora de aluguel e só podemos pagar aluguel social ao beneficiário ao usuário do aluguel social ele que preste conta depois a nossa comissão para que a gente avalie se vai continuar recebendo ou não nós tivemos o recadastramento ano passado tivemos várias cidades que foram cortadas não havia mais necessidade de ter o cadastramento do aluguel social então hoje nos causa preocupação aluguel para quem paga aluguel e aluguel social pago a não ser que seja para o beneficiário para o usuário então queria só dar suas palavras eu faço um encaminhamento aqui para a comissão é o seguinte a gente chegou à conclusão que a gente tem quatro só o melhor juízo para debater aqui rapidamente a gente tem quatro linhas de abordagem para as próximas audiências a primeira delas que ao meu ver é a mais premente de todas mais urgente de todas é justamente essa questão da assistência social e direitos humanos que as pessoas estão na ponta sofrendo então que a gente possa fazer a próxima minha sugestão tá deputada Mônica ok que a gente possa fazer a próxima com a temática da assistência social e direitos humanos doutora e aí se se a senhora puder estar conosco vai ser muito bom porque a senhora tá na ponta lá trabalhando e que nessa audiência a gente fale com as duas instâncias tanto a estadual como a municipal possivelmente com a presença das autoridades municipais seja da coordenadoria de ambas enfim e fale nesse tema sobre abrigamento sobre o aluguel social sobre a questão das doações também foi relatado aqui que doações não chegaram enfim então a gente esgote ou pelo menos aborde o máximo possível nas duas áreas da assistência social e direitos humanos primeira reunião a segunda reunião que a gente possa fazer sobre a questão aí são duas questões eu não sei qual seria uma e outra mas as duas a primeira delas a questão do trabalho com a presença da Secretaria de Estado de Trabalho isso e da retificação econômica de Petrópolis com a presença dos órgãos municipais de desenvolvimento econômico e da AGRI perfeito a terceira é a proposição da deputada Mônica Francisco para que a gente faça uma temática aqui sobre as intervenções de infraestrutura e de meio ambiente com a presença da CEINFRA do INEA para que a gente possa falar sobre essa questão levantada aqui lá do e o SEMA-BEM da associação não, não a SEMA-BEM é a última por que eu digo essa? das intervenções agora da questão do rio da questão das encostas enfim de todos os organismos necessários ali para que a gente entenda o que está sendo feito e o que está a gente vai falar sobre a pedra sobre a pedra sobre o rio e outras questões de intervenção da infraestrutura e do meio ambiente e faça a quarta temática que aí é o legado é que a gente entenda a questão da detecção meteorológica que aparatos de tecnologia a gente pode usar fale sobre o plano de risco levantado e o plano de adaptação climática também entenda com as autoridades da defesa civil das autoridades da meteorologia inclusive nacional para que a gente possa evitar futuras catástrofes então acho que o INEA volta aqui também o INEA acaba voltando nesse último momento também então se se vossas excelências concordarem a gente já vai nessa toada então deputados que aprovam permaneçam como estão então aprovado esse cronograma não havendo mais quem queira fazer uso da palavra agradeço a presença de todos Presidente antes só de encerrar encerra a vossa excelência aqui só para tem uma uma pessoa que eu ouvi todo mundo falar todo mundo aqui agradecer os bombeiros todo mundo que de verdade acho que o Brasil virou os olhos para a Petrópolis eu não estava aqui na comissão de instalação vocês me perdoem Mônica mas teve um cara que foi muito foi deputado com a gente foi muito bacana não posso deixar de de falar o nome dele que foi o Renato Cozzolino que subiu pela Serra Velha e ficou muito tempo dedicando a nossa se dedicando a nossa cidade eu não quero Rodrigo e vou fazer assim até o final não quero puxar a sardinha nem para o bom tempo nem para o Cláudio muito menos para o governo nem para ninguém a gente não quer fazer uma não faremos uma comissão chapa branca mas eu preciso ressaltar a ajuda do Renato que foi muito muito bacana o povo de Magé foi muito muito assim solidário solidário com a cidade de Petrópolis então é uma pessoa que não dá para para esquecer além de todos os bombeiros e secretarias falar do bombeiro é redundante é redundante é redundante mesmo falar do bombeiro e da e do 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 a todos que teve teve o tempo inteiro lá mas não dava para esquecer do Renato importante obrigado importante e até para demonstrar que não tem de fato não é a comissão chapa branca todos os vezes matizes ideológicas contempladas mas os vizinhos de fato Magé Arial Caxias Prefeito de Arial Prefeito de Arial Gutinho estava presente no dia lá à noite Prefeito Washington Reis no dia seguinte também deslocou eu vi foi muito solidário o Brasil foi muito solidário e assim outro ator da cidade também que demonstra que aqui não estamos pendendo para um lado e para o outro o próprio ex-prefeito Bernardo Rossi Bernardo também fazer aqui uma saudação ao ex-prefeito Bernardo Rossi que teve presente até hoje até hoje e lá fisicamente presente então aqui a saudação a todos os agentes políticos que tiveram envolvidos independente dos seus partidos e viés ideológicos então com as palavras do nosso relator nosso decano na comissão eu encerro os trabalhos muito obrigado a todos todas as presenças até a próxima e aí